O dia em que fizemos os Soulzones jogar FNAF novamente. Galera, essa aqui é uma das minhas gameplays perdidas mais antigas dos guris, aonde a gente finalmente convenceu o Sorzas a jogar conosco o assustador FNAF 4 Doom, que como o próprio nome já disse, trata de um mod do clássico Doom, só que com a jogabilidade baseada no FNAF 4, aonde temos que fugir dos animatrônicos e sobreviver a uma noite cheia de pesadelos. E aí, será que a gente vai conseguir? Dá uma conferida. Ô, Gabs, entra de 4. Vim pelo core. Desde que eu entrei na cal, já tô arrebitada. Não tá na... Cadê? Não estou vendo. Quero provas. Deixa eu fazer o seu mar, vou mandar no grupo, calma. Ai, pelo amor de Deus! Faz isso não, rei. Ele vai fazer, ele vai fazer. He's gonna do it. Gabs, eu desmutei. Eu desmutei. Ele acabou de fazer. Ele acabou de fazer, maravilhoso. Eu vou mostrar isso na live, quero mais. E que se foda, calma aí. Qual é, mano? Scorned Demons, Five Nights at Freddy's Doom. Nossa, que milagre, entramos de primeira. Ah, lembrei, esse jogo é horrível. Nossa, eu vou morrer pra caralho. Chate, possivelmente... Ih, possivelmente precise de filtro, hein. Vocês me avisam, mano. Vem aí. Verdade, mas tem que aumentar o brilho disso aí, absurdo. É. Filtro? Você não tem... Bebedouro? Eu tenho filtro na própria live. Para, cara. Para, cara. Tem toda uma introzinha agora, senhor Sordones. Olha só. Evolução, rapaz. Esse chão de EVA aí, mano, feião. Olha a música. Amogos. Aviso que dá copyright a música, tá? É verdade. Obrigado, já vou cortar do vídeo. Vou colocar a música da Cuphead pra dar outro copyright. Gente, como eu sou bonito. Aí, ó. Dá mais de costa, que você não vê melhor. Quem é que você escolheu a Chloe junto comigo? Temos irmãs gêmeas aqui. É verdade. Quem que é o Guinness e quem que é o Solzones? É, eu sou o Solzones. Eu sou a Vitória aqui, ó. Eu tô aqui atrás. Como é que liga a lanterna? É só... Fica com o mouse. Tá, é... Filha de uma desgraça. Ah, é com isso. Chat, tá bom aí pra ver? Com filtro? Com ou sem? Isso é sem? Isso é com? Só pra saber. Ai, ai. Eu sou muito feliz com a Flaminécia de Freds 4 Doom. Abro, 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 abro. Que é o gordinho, cara. É o Chaves. Eu tô com fome. Gravelhoso. Mano, você tá muito fofinho, cara. Ai, obrigado. Você também é fofo. Dá um beijo. Tá. Ai, susto, caralho. Opa, opa. Vou deixar sem, então, chat. Vou deixar sem. A minha lanterna parou de acender. Será que eu gastei ela? Já tem alguém andando? Já, já tem gente andando, tá? Só avisando. Sim, é a gente, não é não? Não, não, não. Não, tem bicho andando. Bicho, já tem bicho andando. Tá, e como é que a gente desbicha? Ai, como é que a gente desbicha eles? Mão, primeiro... Você quer o tutorial ou você quer aprender por conta? Não, eu gostaria o mínimo possível pra... O mínimo possível. Você usa a lanterna pra eles desvirarem Nightmares. Então você pisca a lanterna neles e já era. Só que a sua lanterna é muito limitada. Muito limitada mesmo. Então, se você ficar usando muito, você vai mamar. Eu acho que eu já falei. E aí, pra você se esconder deles... Não, ele vem pra cima de mim! É, corre, é, corre! Pra você... Eu não tô entendendo nada, velho. Eu só tô... Pra você... Voltando. Pra você ficar de boa sem eles estiverem, é só você ficar atrás de alguma coisa. Algum sofá, pia, sei lá, bancada, alguma coisa que você se esconde deles. E você pode passar, caso a sua lanterna cabe. Pra você pegar a lanterna, você tem que ir lá na garagem do Push Trap. E você não pode ficar muito tempo lá. E aí, meus nobres! Não dá pra gente só fugir de casa aqui, deu? Não dá! Se você ficar lá fora, algo acontece. Aí? E se você ficar muito tempo na garagem do Push Trap, algo acontece também. Colar aqui, ó. Colar aqui que é sucesso. Cara, cada vez que você liga a lanterna, ele come 20 minutos. Ela gasta muito! A lanterna desse jogo aqui é derretida. É, eu já vou lá pegar uma bateria nova já, que eu tô certo. Não, eu ainda tenho bastante. É porque eu não lembro, né? Sordones, cadê você? Pronto, calma. Ele é o Naruto! Sordones, quer ver o que acontece quando fica aqui fora? Olha aqui, ó. Não vem! Deixa eu só eu aqui. Tá, ok. Vamos ver se dá pra você ver. Olha as fumaça! É o Zabuz Amomoshi, o demônio do gás oculto! Ele mesmo! Meu Deus! Ele mesmo. E ele vai vir comendo bundas. Ok. Sozones, cuidado em cima da geladeira, Sozones. Cuidado. Oh, oh, oh! Oh, não! É o Rafa Moreira! O Gabs tá igual... O Gabs tá igual aqueles budinhos que dá merdíssimo de geladeira, tá ligado? O Gabs, oh, Gabs. Porra, Gabs. Tu tá dando bandeira, Rafa Moreira? Eu fiz a boa, mano. Eu fiz a boa. Mas, ó, só um spoiler. A geladeira não salva, não, tá? Não adianta você ficar lá, não. É, não adianta. Os bichos, eles mamam mesmo. Tá, eu já tô sem lanterna. Eu tenho que ir lá na garagem pegar mais. Ok. E onde é a garagem? Aqui, ó. É, aqui, meu querido Fonfi. Ó, esse aqui pode correr, viu? Tá. É aqui. Vai, seu capeta! Só que cuidado que o bicho aí, ele vem pra cima. Onde? Onde? Cadê as baterias aqui? É, pra tá aí... Alguém deve ter pego tudo. Eu peguei só uma. Nossa, pegou tudo. Tinha duas a mais. Eu não peguei nenhuma. Puta merda! Salvei, salvei, seu otário. Calma, calma, calma. Tô safe pra caralho. Me gosta. Ai, olha o saco aqui! Desgraçado! Dá pra pegar a lantanha dele? Dá pra pegar a lantanha dele? Não, não dá. Eu mamei muito. Como é que abre a porta, é mesmo? É o Zbebaba. Não pode. Ai, que susto. Apareceu você. E aí, meu nobre? E aí, meu cobre? Relaxa, rapazes. Relaxa, rapazes. Tá tudo ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai, sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Mano, tem um corredor aqui, velho. Valeu pelo seu sub. Não sei nem por aí que eu tô aí. Previram que eu ia ser o primeiro a mamar e mamei. Filhas da mãe desses chatos. Vai, se é... Ô, 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 Renan, aposta, quem morre primeiro é o Gabi. Eu já morri, ô demônio! Não, 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 morri aqui de quem tá no mesmo lugar. Ah, tá. É verdade. Tá, eu acho que é o Gabi. Vem aqui na cozinha que você mexe. Não, por que é sempre eu? Ah, porque eu confio em você. Eu vou sal... Ah, obrigado. Eu também te amo. Então, tem um plush no Boni aqui. É, ele vai nascer aí. Acho que ele nasceu ali. Acho. Fica abaixado atrás de alguma coisa que ele não te vê. Ah, eu não preciso filtro. Dá pra melhorar. É, aí ele vai te ver. Nossa, parece que o trovo... Olha, acabei de lembrar. F11 aumenta o gama, hein. Acabei de lembrar. Gama? É, do game. Ah, obrigado, Guinness. E viu? E o Renan morreu. Falou, Renan. Como que muda meu nome mesmo? Novas opções. Caminho, Guinness, ó. Aqui é o segredo. Tem que ficar nos esquininhas. Tira a bunda da minha cara, filha da puta. Como é que é o espectro? F12. Ai, mano. Tá, eu mudei do nome. Que medo, velho. Meu Deus. Que tensão, sério. Ó, tem um boneco aqui, Guinness. Brinca com ele. Aperta que ele sai. Ô, Corey. A gente vai tirar hardalogue de cara ou vamos sentir o game? Porque eu ainda lembro da estratégia boa. Eu ainda lembro. Eu tô de boa, eu tô de boa. Eu tava soando. Tá agora há pouco. Eu tô com o primeiro a mamar. Jabz mamou. Ô, quem que é o anti-gabz que eu vou matar agora, velho? É o outro que tá vivo. Ele realmente conseguiu te matar. Eu vou muito assassinar, velho. Eu vou muito assassinar. Ah, Guinness, você vai tentar fazer aquele esquema lá, mano? Calma. Lá vai ele. O que ele tá falando? É um tryhard, né, mano? Na verdade, isso aqui é uma estratégia que deu errado, mas era muito legal de fazer. É, eu fiquei uns 40 minutos tentando isso com o Guinness. Não deu muito certo. Meu Deus, os dois tão aqui. Que graça, o cara caiu o horário no jogo. Não tem, tem que ir lá vendo os relógios do corredor lá, que fica badalando. Nossa, que merda. Ai, ai, ai. Cara, se vê aqui o Guinness... Lavar o Guinness. Ó, tudo cagado, bicho. Five Nights at Freddy. Lavar o Guinness descendo o Moirro da vossa o Villainer. Olha aí, meu. Five Nuit do Fuayde. O cara tá bugado aqui. A culpa nem é minha, velho. Ele vai te comer pela parede. Ele tá mamado? Meu Deus, eles quebram o porto. Sim. Calma, que agora eu vou tentar a magia, vai. Vamos lá, hein. Quero ver. Não deu! Mano! Se ele vai pra direita, você tem que ir pra esquerdinha no canto. Se ele for pra direita, você tem que... Ai, não dá, mano. Muito difícil. Olha aí, meu. Os caras antes... Ah, não sei o que, zoeira. Agora, os quatro casados, quase com o filho. Meu irmão gêmeo, meu. Olha aí, eu encontrei meu irmão gêmeo. É você. Cadê o Fuayde? Cadê vocês? O quê? Olha o nosso irmão gêmeo ali, ó. Ah, só é meu nome. Encontrei uma pelúcia de um periquito aqui, meu. Dá um ruim pra ele. Vamos brincar de roleta russa. Vamos brincar de roleta russa. Vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo junto. Vamos ver o mesmo quarto aqui e vamos ver quem morre por último. Acho que é meu dia de sorte, meu. Tem uma por último. Pode ser que tenha algum problema com elas, meu. Pode ser que tenha algum problema com o Scott e Carlton, meu. Ele não vai gostar. Ah, meu. Ah, meu. Todos, meu. Scott e Carlton só querem o nosso bem, meu. Meu, ele pensa muito na comunidade, meu. Vocês não prestam, meu. Scott e Carlton, meu. Meu, fale o nome certo dele, meu. Ele é Deus. Não é Scott Pilgrim, é Scott e Carlton. Meu, esse Scott e algodões aí, meu. Nossa, meu. Perigoso. Perigoso, meu. Perigosíssimo, meu. Meu, gente, eu tô no banheiro. Tem um periquito aqui no banheiro, parado na parede, velho. O que que eu faço? Mamei. Cara, isso pode ser interpretado. Meu, vou fazer um café aqui, meu. Para aguentar as bobagens dessa live. Bom. Opa. Alguém mamou? Não, quase que eu mamei. Ele veio direto pra mim. Mas eu tinha bateria. Eu sou foda. Ai, meu Deus do céu. Tô emocionado. Quer um café, Jabez? Eu aceito dois aqui, dai, meu nó. Eita, porra, eu entrei no café. Calma aqui, meu Jabez. Está aí, pronto. Tem um café aqui. Ah. O famoso café Pelé. Melhor café do Brasil. Agora eu vou me esfriar um pouco, porque eu tô com calor. Nossa, eu tô aqui. Eu dou o pezinho pra você. Olha o pezinho aí pra você. Vale a minha mala. Pai, adivinha o que eu achei? Ai, caiu. O que você achou? Cadê? Uma cadeira gamer, meu nobre. Ah, não. Para. Cadê? Não, cadê? Cadê a cadeira Guimer? Tá, eu tô no meio do empolgador bem grande aqui. Só que o bone tá perto, eu acho. Eu não recomeço. É, ele tá aí. Pare de quebrar as portas, meu. É, alguém quebrou porta, velho. Minha mãe vai ficar furiosa, meu. Tá lá, tá lá, tá lá. Meu, íamos dormir na casa de Renan Solzones e tá coisa sinistra acontecendo, meu. Meu. Renan, o que aconteceu com a sua casa, meu? Meu, o Valgurde vai ficar uma fera, meu. Meu, eu acho que tem alguma coisa estranha nesta casa, meu. Eu reclamaria com aquele tal de Scott Calton, um menino muito perverso. E é lá, o boneco tá vivo ali da garagem, né? Meu, deve estar havendo um engano, meu. Scott Calton jamais faria algo sem pensar em nós antes, meu. É verdade, meu. Ele é o primeiro que pensa em todos nós, meu. Meu, vai te falar sim, meu. Ô, meu, sou paulista e estou ofendido, meu. Fale com isso, porra, meu. Eu não consigo imitar vocês, meu. Eu fico boiando, meu. Desculpa, desculpa. Eu acho que eu atraí o bicho. O Guinness imitando o Bolsa parece um alemão da colônia, tá ligado? Parece aqueles gaúhos de interiores. Não, tem a Chica aqui do lado. Ela tá vindo aí. Ô, 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 Guinness, Guinness. Guinness, fala baguri. Fala baguri. Baguri! É muito bom, cara. Centro-Oeste não tem sotaque nenhum. Ai, meu. Ai, meu. Pouco, cara. Vermelho. É, porteira. Eu tenho... Porta, porteira, portão. É o Caipira, pô. Porta, velho. Porta, porteira, portaria. Ah, sabe uma coisa que melhorou no jogo? As portas agora revivem. As portas revivem? Eu disse que esta casa tinha algo sinistro, meu. Ninguém me escutou. Viemos dormir na casa de Renan Solzones e ele tem alguma coisa aqui, meu. Eu... Ô, gente, cadê você? Só tá eu e o Corey aqui. Só tá eu e o Chaps aqui tomando café. Estamos acabando com a dispensa. Os dois gordos do grupo comendo tudo da dispensa do Renan Solzones, meu. Ô, gente, achei um exploit. Achei um exploit bom aqui, ó. Meu! Eu não vou fazer um bionjo aqui. Alguém quer, meu? Eu estou escondido aqui, meu. Faz uma torrada, meu. Porra, que é torrada. A Valures me disse que quando tiver um invasor em casa, meu, tem que se esconder no quarto onde ele tem uma... Resende 2, meu. O invasor. Eles queriam falar, meu! Estamos na série do Resende 2, meu! Porra, meu. Não é possível. Não me avisaram. Não, meu. Espere amanhecer, meu. Para ficar mais claro, eu não sei... Abre, cacete! Meu! A Valures não vai ficar chateada se eu pegar o chocolate dela, né, meu? Meu, eu não faria isso, meu. Meu, mas eu estou na larica, meu. Ali, ali! O bicho ali! Achou, achou! Achei agora foi, hein? Meu, cadê vocês, meu? Ah, dá para apertar o F12 para ver onde eles estão. Pode crer, mano. Dá para telar. Ai, meu! Um coelho, meu! Vou ficar quietinho aqui, mano. Ai, meu! Onde vocês estão, meu? Meu, olha a cadeira gamer, meu. Olha a cadeira gamer aqui, meu. Vamos jogar... Meu, vamos abrir uma lanragem na casa do Renan aqui, meu. Tem alguém dentro daquele quarto ali, andando de um lado para o outro. Olha lá, olha lá. Cadê, meu? Fechado a porta na minha cara, meu! Que sem educação! Meu... Cori, corre, corre. Obrigado, meu lindo! Oi, Guainas. Fala abaixo, fala abaixo. Fala abaixo, fala abaixo. Ali, olha, olha, olha. Um apentão amarelo, cuidado. Caramba, que é um grande, meu. Caramba, que pinto! Que belo pinto! Obrigado, meu lindo. Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar. Guinness, pera aí, vem cá. Você pinta com o meu pinto? Pinto, pinto, papum. Ô, pinto, vem cá, eles estão falando de você. Cola aí, cola aí. Não, meu, abaixa aí! Ah, ele viu. Para assim, o pinto, ele tem vergonha. Ele está tímido, meu. Eu vou agradecer e ler daqui a pouquinho. Nossa, quase morri. Meu, não é legal ficar atrapalhando as pessoas. Meu, não é legal iluminar o pinto, ele tem tímido, meu. Não, olha para mim. É a minha última... Ai, cara. Renan, fica me olhando, fica me olhando para você ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu chico com o porto da merda, eu chico com o porto da merda. Eu chico com o negócio. Ah, não dá para pular ali. Não, não, não. Fico olhando, fica olhando. Ui! A mesa some do nada aqui. O que? O que houve? Não, eu sou jogado. Guinness, Guinness, vem cá. Acho que tem bug aqui. Guinness, Guinness. Ó, abaixa aqui. Fica de olhando para o lado aqui, ó. E olha para a mesa. Meu, não, meu. Acho que tem olhando reto. Ainda está aqui, ó, Zé Ruela. A mesa some. Ah, ela some. A mesa some. Que bosta. Dá para ter visão do corredor, hein. É boa, Tática, hein. É boa. Meu Deus, o pinto voltou no corredor. Quem está iluminando o pinto, meu? Pare com isto, meu. Dá para abrir no corredor, hein. Tem um perna longa azul ali, ó. Ali no final. Oi, perna longa. Oi, coelho. Vou embora. Sai com sua NFT daqui. Meu, eu preciso... Eu acho que eu vou acabar fazendo... Meu! Vai daí, meu. Ele está acabando tudo. Meu, ele quebrou a porta de volume. Meu, ele chegou em você. Você quer uma NFT, meu. E falei, meu, drogas, estou fora, meu. Ai, ai, caralho. Ai, olha o garfo. Parecendo aquele pegador de palitinho de dedo aqui em cima da terra. O pinguinzinho, está ligado? Meu! Ele é o pinguinzinho esse mesmo. Olha, está vindo, está vindo, está vindo. Ali! Oh, meu Deus, meu. Você virou o Naruto, meu. O coelho está assorta, meu. Ele quer nos vender no NFT, meu. As coisas do custo. Pare com isto, meu. Meu, eu vou ficar aqui no meu quarto. Eu vou ligar nesse telefone azul cheio de teorias aqui. Eu posso ficar aqui fora? Fica, fica aí fora. Fica, fica. Não, eu não mudei de ideia. Eu não quero não. O Scott Caltons está lá fora. É sério, eu realmente preciso fazer xixi, velho. Eu espero realmente... Está defumando o gordo dessa lá. Eu te protejo, Renan. Eu te protejo, eu prometo. Não, me protege, cacete. Vocês vão lurar o animatronic aqui. Vocês acham que eu não conheço vocês, seu sem-vergonha. Melhor jeito para você ficar safe, vem para a cozinha. Conselho meu mesmo. Viga na cozinha. Aí não, Renan. Aqui, vem cá. Aqui na cozinha. Me ajude, meu irmão gêmeo gordo. Vai na frente. Obrigado, meu. É que eu sou gentil. Meu, aqui, ó. Meu, tem uma pizza aqui para você comer. Eu ainda tenho dois pedaços. Só trava o control e fica abaixo da bancada e pode ir no banheiro. Eu pensei que você ia falar só trava o control e come a pizza. Come a pizza também, é verdade. Não, fica aqui na geladeira, mano. Não, não. Ele vai mamar. O gado se quer que vá. Não, nós protege. Eu vou confiar no core, mano. Como é que trava o control? É só botar alguma coisa em cima? É, põe alguma coisa em cima e vai no banheiro. Botei meu celular aqui. Vou no banheiro rapidão porque o bicho está fazendo pipi, meu. Meu, vai logo, meu. Relaxa que eu estou segurando o Bonnie. O Bonnie está comigo até agora. Deixa eu ver que hora que é. Meu Deus, o cara foi no... O cara foi me... É cinco da manhã! Os dois estão comigo. Então, Gabs, vamos ficar aqui, né? Já é cinco da manhã? Caralho. Cinco da manhã. Ih, está na sala, está na sala, está na sala. Está na sala, Gabs. O Pinto está na sala. Está vindo. O Pinto está vindo. O Bonnie foi. O Bonnie foi, o Bonnie foi. Me viu, me viu, mas eu estou com bateria, relaxa. Nossa, tem dois! Fala dele, Chat, uma lenda. Tem o Coelho e tem o Pinto. É o NFT e o Pinto ali. Dupla dinâmica. Dupla do ruim. Vai, vamos. Espera aí. E aí, meu cobre? Olha, eu estou no lugar do Corey, olha. Tem o ovo. Você não sabe nem o que é. É por isso mesmo, que eu já estou adiantando. Posso fazer eles sumirem? Ele está me dando medo. Tem os dois aqui. Não, não dá para ver o tempo não, Lili. Tem que olhar no relógio da casa mesmo. É, então, eu fui lá, olhei no relógio da casa e voltei. O Guinness, vem aqui na cozinha. Tem um bagulho legal para você ver aqui. Tem não, tem não. Tem não. Tem não. Eu acho que ele quer que nós façamos uma nova... Eu vou... Puta que pariu, Renan. Mamei muito forte. Puta que pariu, Corey. Mas das antigas morreu. Cheguei, meu. Eu dei minha vida para proteger Renan Solzones, meu. Meu, você jamais será esquecido, meu. Talvez um dia, mas enquanto eu viver, você jamais terá aí o seu sacrifício esquecido. Agora eu gostaria muito que você tirasse a sua cabeça morta dessa porta, porque pode ser que venha um bicho daqui, meu. Eu estou morrendo. Cadê? Meu cadáver está aí? Seu cadáver está aqui, meu. Olha, ele está... Ai. Meu Deus. Está acertando... Os dois estão sem bateria. Vamos pegar bateria lá, pô. O Gabi. Aê. Aê. Aê, ó. Está vendo? Eu fiz a dança das seis da manhã, mano. É para amanhecer e anoite ser mais rápido. Isso é Deus, cara. Isso é Deus. Se tem algum ateu no chat, não tem mais, velho. O bicho é para cima de mim. Expliquem essa, ateu. Expliquem essa. E você está com a bateria zerada ainda. Nossa, e tem um Fredbear aqui, mano. Olha aí. Caraca, o Binance está bom. É um Fred ruim. Mano, meu. Primeira noite, meu. Como? Quantas noites são, né, mano? Tudo tranquilo, meu. Sim, 32, meu. Porque é fim. 47. Nunca é cinco. Nunca é cinco. O nome dessa bosta de jogo é cinco noites. Não é cinco. Nunca é cinco. É no mínimo seis, meu. É no mínimo seis. Exato. Eu quero matar o Guinance na cesta. Aí você vê, né? Ah, não. Vamos fazer um jogo novo aqui que você anda na Pizza Plex do caralho A4, não sei o que, do cacete A4. Aí vai lá. É uma noite só. Os caras downgradaram o jogo. Como pode? Vamos demais, Cole. Caralho, é sério. Eu fico pistola com as coisas dessas. Fica todo mundo dentro do quarto agora. Fica todo mundo dentro desse quarto. Vai ter novidades aqui. Todos aqui dentro, todos fazendo uma reunião na cama. Todo mundo aqui na cama. É isso. Vai ter uma irmã gêmea, meu. Vem cá, meu. Certeza que é forte, meu. Todos fiquemos aqui agora e oremos, ok? Ok. Porque o que vai vir agora é sensacional. Oremos para Scott Algodão, que pensa na comunidade. Deixa eu parar de ser cretido, desculpa. Eu tenho aqui em minha mão uma hóstia, meu. Todo mundo tem comendo aqui uma hóstia para provar a sua lealdade. Tem água aberta aí, meu? Alguém trouxe água aberta para o bruxo? Eu tenho Coca-Cola, deve servir. Eu tô. Não, Gab, está. Porque se ele tiver, a câmera dele está fodida. Eu tô, mano. Eu quero que meus viewers vomitem, meu. Meu, eu não sei se fui claro da primeira vez, mas o Alud não gosta desse negócio que ele dá fora. Gente, misorcizem. Meu Deus! Ele está com o ruim no corpo! Exorcistam, Monty! Homem nos irmãos dos espíritas! Homem nas satânicas, contesta o ruim ali! Caralho! Exorcizei mesmo, meu. Olha ali, meu. Cadê o negócio, o Guinness? Que hora que acontece? Então, acho que não é agora, não. Acho que você tá ouvindo. Esse negócio agora, eu acho que é na noite 3, não é não, pô? Meu, eu acabei de tesouro-cisar, meu. Você não devia estar aí. Você deveria... Meu Deus! Tá. É ele! Tá. Essa me pegou. Essa me pegou. Eu vou embora. Não, eu vou muito embora. Tchau. Essa me pegou real, velho. Rapaziada, me protejam. Vocês têm o dever moral de me proteger. Onde você tá, meu Deus? No banheiro, cagado. Literalmente. Renan, não adianta ficar na banheira. Recomendo que você fique dentro dos armários. É um bom lugar pra se esconder. Relaxa. Se eu colocar aqui na banheira, ele me vê? Vai nos armários! Faz o test drive, eu vou ficar vendo aqui. Meu! Vou ficar de olho em você, vai, vai. Testa aí, Renan. Olha, ele não me viu até agora. Ah! Meu! Fugi, meu. Fugi, meu. Vem cá, meu. Tenta procurar um armário. Eu tô na cozinha aqui, valendo mesmo um cookie. Meu! Meu! Acabei de exorcizar dois, meu. O que está? O Winchester das ideias, meu. Meu, eu vou te falar uma coisa, meu. Aqui, viu? Ó, me ofereceram cinquenta corações. O Pinto tá na porta ali, tá na porta. O Bonnie tá comigo. O Bonnie tá comigo. Por que tem um homem roxo sentado aqui na cadeira? Hã? Ué? Oi? Eu pude até ver. Onde? Meu, tem uma, meu, meu Aqui onde? Aqui no corredor Do lado da cozinha, vocês não tão vendo? Aqui, aqui, cacete Onde, Gabs? Aqui, ó Do lado da cozinha, eu tô aqui, ó Caramba, é verdade, tem uma alma Um bagulho aqui Não, eu tô vendo, eu tô vendo Talvez porque não tenha nada, né Meu, eu acho que o meu jogo tá vivo Tem sim ali na sua direita Eu vou deixar você se lidar com ela Que porra foi essa, velho? Alguém morreu Alguém tá sem nome, né? Alguém morreu Meu jogo misou e eu voltei, tava morto? Ruim, horrível Eu achei que era o Gabs Não, eu passei, mano Eu tava no outro lado da casa O cara baitou o Renan, velho A cabeça do Renan aqui Posso narrar vocês? Posso narrar vocês? Pode, pode Bem, amigos da Rede Globo Estamos aqui com o Corredas Antigas Que é atualmente o nosso campeão De Five Nights at Freddy's Multiplayer E ele está agora na área da cozinha E agora nós temos o segundo contender Que é Antigabes, mais conhecido como Mr. Guinness Uma curiosidade, um fato curioso aí sobre Mr. Guinness Ele tryharda tudo Até jogo da velha Ele tryharda, inclusive, Paciência Spider Ele não presta Pega isso aqui, Renan Tela eu Tô telante Eu tô na frente de um bicho Se quiser Também tô Também tô Esse try foi bonito, velho Esse try foi bonito, foi maravilhoso Olha aí, Renan Se liga, se liga Foi mal, meu nome Acho que eu quero Ô, Gabs Ô, Gabs Tá trolando Ai, o Gabs quase melou o rolê, velho O Gabs quase zedou meu strafe ali Pronto Vocês estão me ouvindo agora? Tá safe Cara, eu não acredito que você está congelando o animatronic Você está me ouvindo? Eu tô te vendo Eu tô telando você Não, mas você tá me ouvindo? Porque eu tive que mutar ali Eu não sei se eu contei Tô também, tô também O que você está fazendo, Guinness? Deixa eu ajudar o animatronic Cara, o Guinness está congelando o animatronic Ah, o Gabs é susto Você está ajudando os ruim É isso mesmo O Corey também Ô, 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 Gabs Pode ajudar Porque os dois estão fazendo uma coisa muito... Coitados, animatronic Pode ajudar Os bichos querem matar nós Nossa, eu tentei, gente Mas é que você tem que entender, Corey Que eles são vítimas da sociedade Nós não somos nada mais que predadores Beleza É, aí você tem um... Cara, o Fê Batista está aqui comigo, meu Fê Batista, meu Como está, Fê Batista? Como você está, Fê Batista? Meu Eu sou o Fê Batista, meu Olha, vamos jogar... Corey, Corey Oi Brincadeira Eu duvido, eu duvido Você pular em cima dessa... Ah, agora eu não duvido mais Ah, ela foi embora Mas é ideia essa... Deixa ela aí Gabi, Gabi Pular aqui em cima nem dá Eita, caralho Ela está ali, ela está ali E eu tenho outra na esquerda, Gabi Tem outra na esquerda Fala, você está me telando? Isso, corre Aí, nessa direção Corre Reto, reto Vai Continua Não, volta, volta Ah, ele está fumando Volta, você tem que falar Você quer que eu vá Tá os dois comigo aqui Quero, quero ver o que tem ele Ah, vai ver o Gabi Vai ver o Gabi Vira o Gabi Ok, eu não sabia que isso acontecia Eu estou um pouquinho em choque Cadê o corpo dele? Mas você ouviu algum barulho, Gabi Ele falou alguma coisa Porque aqui não veio barulho nenhum Não, ele só apareceu uma cara gigante E me empurrou, velho Eita porra Ó, eu aposto, eu aposto 50 nos animatrônicos Cara, eu aposto no Guinness Porque o Guinness com certeza está atrás da... Muito Vai Guinness Vai Guinness Perde aí, mano Eu quero 50 Olha o Pinto Está procurando o Guinness Esse Pinto, ele parece o Piu-Piu Naquele episódio que ele vira monstro Sim Piu-Piu monstro brabo Está procurando um sapo Mas sapo não come pinto? Ou é o contrário agora? Agora é o contrário Estamos no mundo invertido do Stranger Things Eita, cara Eu vou jogar de ponto cabeça agora Pera aí Deixa eu abrir um espacate aqui Ah? Ah? Ué? O que você fez? Não, o Guinness está usando GameShark O Guinness está de hack O Guinness fez a combinação Vaza Ele digita vaza No teclado O bicho vai embora Ele deu o despawn do bicho Não sei como Ele está de hack Gente, pode denunciar O cara subiu na mesa e foi embora O bicho não quer atacar o Guinness É simples Não, mas ele vai conseguir Ele olha para o Guinness E pensa Foda-se E vai embora Ele vai brincar de corre com o tio Guinness quebrando o game Para variar Lá vai ele Um herói Vai Guinness Será que se eu acender minha nota fiscal Eu consigo fumar? Dá uma lambidinha no bico dele Ó Guinness Tá acabando Se morrer É denúncia na live Ixi, é 3 da manhã ainda Ixi, caralho Tem tempo ainda Tem tempo Foda que na próxima vez Que eu ligar a lanterna Eu tenho que ir lá Vai, corre lá Mano, aproveita Sim, sim Eu acho que Não sei se tem mais bateria Eu tinha duas Caralho, vocês apelaram tudo Eu não usei uma Eu peguei uma Ali, ó Ó o boneco pegando o Guinness Ó o boneco Ó o Woody lá Pegando o Guinness Ó lá É o Woody satânico Woody.z Ah, você vai pra cozinha agora? Vai mudar a estratégia? Eu nem lembro como é que funciona daqui Na verdade Aí é só ficar dando volta Na bancada aí Já era O efeito sonoro Do Mario É, o problema É quando tem dois Vai Guinness Eu confio em você Você só precisa disso Na minha confiança Ele gosta Ó o topetinho Ó lá o topetinho Pique cebolinha Ui Abro, abro, abro Calma, gente Concentra Concentra Dança, gatinho Dança Dança Quatro horas agora, né? É isso? Sim Maravilhoso A ideia era dar um susto Mas não deu muito certo Dois Não funcionou muito bem Três Quatro Cinco Ih, cinco já Cinco da manhã, Guinness Você lembra dessa estratégia Andar mais rápido Você vai agachando Desagachando Agachando Levantando Agachando Eu não lembro É que você dá uma lunada neles, né? Fazendo isso Não, atrás de você Não, não, você estiver lá no outro lado Atrás de você Aham Aqui, ó Tem uma parede E um cadáver É, que cravado O corpo perdeu metade do corpo O resto foi pra dentro da casa Virou comidinha de galinha Vai virar casa monstro, mano Cadê o Bargones? Cadê o Bandones? Eu estava agradecendo os Super Chats Cadê o Sordones? Sordones Sosones? Oi Oi, alô, alô 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 Oi Oi Alô Alô Oi Eu vou ver na live dele Eu vou dar o beijo do vampiro aqui Meu, eu gostaria de dizer uma coisa, meu Alguém está ouvindo Sosones? Meu, muito engraçado, né, meu Fazer com os outros o que foi feito com o Gabs Você se sentir bem com isso, Guinness? Você é uma péssima pessoa, meu É verdade Guinness é uma péssima pessoa A Sosones vai tomar no cu, mano Por que você não tem um lugar próximo sem de calma, seu fã? Meu, é que eu cliquei 30 vezes nos votados de votar de novo Olha aí o Double Vibe Aí ele buga o Discord Olha aí o Double Flash Um herói chamado Sapo Ah, é? Boa Parabéns Parabéns E aí, meu nobre E aí, não tem como se matar para o Plush Trap enquanto está acabando isso? Tem Tem Não, tem não Acabou o Plush Trap Ah, ele morreu Ah, então consertou Deixa eu fazer uma pergunta Para reiniciar a lanterna é só entrar na galera Tem que pegar um quadradão do Minecraft Tem que pegar uma lanterna Tem que pegar uma lanterna Tem que pegar uma lanterna que tem lá Não, você tem que pegar a bateria da lanterna É, isso Bateria Tipo assim, né? Bom, agora que eu amassei nessa Eu vou mostrar o que tem de legal na outra Que eu só descobri depois Na outra? É, né? O que? Na noite você está falando? Sim, 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 sim Deixa eu esperar entrar ali que eu mostro É nessa noite? É Waiting for 1 É o core Eu sou o 2 Se não for eu vou ter que te... É o 2 não, eu sou o 1 Então Eu sou o 2 Tá no loading Tá no loading Aí Agora eu quero ser o Michael Apton, né, meu? Porque eu sou um puta turista Mas ó, fica todo mundo na cama E eu vou mostrando o bagulho Sério, sério agora Agora sério mesmo Haha, eu não gosto quando você fala assim comigo não, Guilherme Fica todo mundo ali, ó Fica todo mundo ali na cama Tá bom, ok Aqui, ó Guilherme vai ficar pirulado Começar a fazer um pirulcopter, mano Não, não, se liga, ó Cara, nem paga jantar Vou ficar aqui dentro Vou ficar aqui dentro Tá E algo vai acontecer Hum Core Eu não gostei desse riso, Core Hum, 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 hum Core O ventilador é roxo, mano Vamos ficar, vamos ficar Vamos ficar As coisas vão começar a ficar legal, Sousanes Core Ui Ui Vem Vem Dói pra caralho Abra Uou Meu Até mais, valeu Meu Corre nele, meu Meu, ele é brabo, meu Meu, que nervoso Socorro, meu Ei, meu Tomei um Super Shark De 50 pila, meu Uou, meu Já sabemos que vai apagar a coca, hein É verdade E a pizza Renan, manda uma pizza pra cá, por favor Nunca te piquei nada Caramba, pizza e uma coca por 50 pau Caramba Volopia, né Caralho, você aguenta tudo isso, mano? Ué, você não Fraco Não, só aguenta 100 Obrigado Meu, valeu, pessoal baiano É muito treino, né, meu Obrigado, pessoal baiano É nóis, lindo É, um Sabe o que eu vou fazer com esses 50 reais, meu Vou pagar um assassino de aluguel Para matar o Guinness, meu Aí, agora eu gostei, né Tô brincando, meu Mano, peraí Mexi ali, velho Peraí, eu vi isso também No reflexo Mano Ah, é o Nightmare Freddy Vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro, rápido Vem pra cá, vem pra cá Tinha um Foxy rebaixado aqui, mano Em pé Meu Mais um Tá travadaço Querida, obrigado, querida Mano, isso é muito creepy, velho Ai, minha avó Aida Minha avó Aida Tem uma raposa Opa, pinto Ai, raposa É o Nigitimieri Frued Eu vou ficar na cozoína Fazer um miojo para nós Tem um pinto no coreador Tem um Fred aqui, ó Alguém quer macarrão com salsicha? E tem um mini Fred aqui também Eu queria um macintese, velho Ela falou que os 50 pila é pra comprar cesta básica, meu Alguém quer um pad mesmo? O que você não queria numa cesta básica do brasileiro? Me fala Cesta básica? 50 culto dá pra você comprar um macarrão, mano E olha lá Eu vou comprar Eu vou comprar um arroz E é isso Que maravilhoso, hein? Mano, mas parando pra pensar Ao invés de gastar 50 reais numa cesta básica Eu podia comprar 5 Pringles Meu Deus 4 Pringles Correndo Caramba, tá gotejando o sangue do Guabis ali no teto Eu acho que eu vou comprar 4 Pringles Eu não sabia que tinha isso Olha lá Olha lá o sangue dele gotejando no teto Meu Olha lá Caramba Esta é nova pra mim Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? O Guabis Eu, claro, né? Gabs, tela a minha tela aí Estou telando Olha lá Foi isso que eu tinha visto, mano Ô, 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 Gwyneth Ih, mamou Nossa, eu errei tanto se você morresse agora comigo telando, velho Cara, eu errei tanto, velho Ah, caraca Eu não sabia que fazia isso Que louco Eu acho que eu não fazia Acho que é novo É do update 0.5.9.4.7 Meu Obrigado demais Meu Deus Vocês também? Meu Sai daqui, meu Eu já vou agradecer um superchat de 100 reais, meu Peraí Meu Ai, meu Que que tá acontecendo? Nossa, eu telemeto na hora certinha, velho Meu Eu estou com medo Ele deu um oi pros caras no corredor Foi muito bom Obrigado Ai, você tá aqui Obrigado 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 Eu quero agradecer Eu tô com o rendimento Wesley Obrigado 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 Superchat de 100 reais Mano Tamo junto Meu Deus Se abençoe Eu tenho um amiguinho Meu Deus Ai meu Deus Para Meu Peraí Calma Tá tudo sob controle Contro Ily Agora Não tá mais sob controle Eu tenho um amiguinho Meu Deus Eu tenho um amiginho Nossa Minha voz Como ficou Caralho Que isso Minha voz Tô toda Que isso Renan Eu não sei com você A do Guainas Sunguinas Eu tô aqui na cozinha do Masterchef Alguém me ajuda aí, mano Minha voz não volta Meu Deus, a voz do Gabs Mamou Nossa, mamou mesmo, eu fui tossir Acho que eu perdi as cordas vocais, mano Saiu com catarro Eu tentei te defender, mas Minha bataria zerou, véi Acho que agora voltou Peraí O bichinho não te mata? Não, ele só atrai o outro Ele atrai o Grandão pra cima de teu Ah, bugou o Guainas Deixa eu ver Tá ali, véi É, eu acho que a gente tá sem lanterna já 3 horas da manhã Sem pilha no caso O blush trap acumula Tipo, se eu luro muito ele, lura pra você também? Sim Sai daqui, a bosta do inferno E aí, mano E aí, mano E aí, man É 3 da manhã, viu? Aqui, 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 alguém vem aqui matar o Gory Aqui, aqui Para com isso Vem cá, vem cá Ligue para o Guainas às 3 da manhã Boni Boni O Guainas tá cheatando, tá? O Guainas tá cheatando muito, eu tô falando de você Vem cá, Boni Vem cá, Boni Ele tá usando o Game Shark, pô Ele tá 100% de bateria, mano Para de ser um imundo, por favor Não, agora tá explicado porque ele tá com 100% Ele tá matando todo mundo O Guainas é o impostor O Guainas é o SUS Ele tá matando todos nós Sempre soube Ele tá atraindo os bichos aqui Você tá comunhado com aquele tal de agudão lá O Corandandinho, puto, véi Muito engraçado Você tá comunhado com aquele homem Que eu sei Que é calvo Ô, você não vai, você não vai Você não vai fazer nada com o meu corpo, não Deixa ele quietinho aí Meu Deus, essa geladeira tá decrépita Nossa, vocês vão tomar um gank Um de cada lado, se liga Eu vou vazar Eu também Eles não saem de casa? Não Que massa, cara Vambora, por favor Falou com o mijando ali, véi Só de boa Cori, tem um problema aqui na esquerda também, tá? Tem um problema lá no corredor E um problema aqui dentro Qual problema é o menor? E a gente não pode mais sair de casa, eu acho Olha lá a farmacinha Você tem cor de bateria? Sim Agora é 4 da manhã Eu tenho 60 Você usa primeiro, então Ó, porque eu Pra acabar a primeira suíça e depois usar as minhas, ué Não faz sentido Galera, eu tô rocaço Juro pra vocês Eu também Fiquei todo louco, todo fudido Pronto, vai, usei Oi O que? O teu pé me deixou aqui Eu tô no banheiro, relaxa Eu tô do lado da outra parede aqui Tá, eu vou voltar pra cozinha Tentar voltar pra cozinha Renan, vai morrer da cara desses otários da pós-vida aqui Vamos, meu nobre Não vou pra cozinha, não Eu vou Não, não vai, não Para I am gamer I am gamer Eu Tem um Fredico dentro do armário Fredico não é problema, não Não, mas ele atrai o outro, né O que não é também o problema Ele atrai o ruim 2 Gente, são 8 horas da manhã Ah, é? Aqui estou mais um dia Sobre o olhar Corre, responde rápido Se você errar a resposta Eu vou acabar morrendo o jogo 2 mais 2 4 Boa Cara, eu achei que ia ter alguma piada Eu também Se eu respondesse errado Eu realmente iria me matar no game Isso é duro Pelo amor de Deus Calma lá Sou louco, mas nem tanto Solocones Devo estar ficando louco Tem um Fredbear no armário Eu vou mamar Corre, onde é que você está? Ah! Ah! Ah lá, ó Me sacrifiquei Eu estava sem bateria já Alguém mamar Oxe, cara O maluco está O Fredbear que o spawnou Atrás de mim, velho Assim que eu gosto Ele veio e falou assim Ele gosta Peraí, tem um cara morto Embaixo de mim Quem está morto? É o Renan Caralho, Renan É um do lado do outro Até morto Renan está quietinho Eu estou respondendo meu chat Desumilde Responde nós Peraí Já é 5 horas Vocês estão vendo, né Vocês estão vendo 5 da manhã 5 da manhã Guinness, espera na garagem lá Vai dar bom Vou lá Espera lá Nossa senhora Meu pai está toda fodida Ai, eu lembro disso aqui Isso aqui era vocês Ou eram os bichos Eu lembro disso aqui Da sombra Você lembra, o Corey? Ah, não faz nada Isso aí, na verdade Isso aí, Guinness É uma forma de despistar a sua atenção Porque o bicho está do seu lado agora Viu? Está os 3 aí Aham Pronto para sugar Pô, a orelha dele não parece um Deixa quieto Vocês viram o estômago de alguém roncando, meu? Foi o meu Eu estou morrendo de fora Tem que dizer para ir para a cozinha ali Comer uma petiça, né Caralho, olha o Fox ali Abaixadinho Mandando uma cagada na frente da TV Estou esperando ele vir Cara, isso é um pterodáctil Sim Isso é um tiranossauro Tiranossauro O mecânico alado Ah, é quem vai nascer do seu lado Relaxe Vai dar um abraço Caralho Qual é, mano? Estão quebrando a casa inteira, mano? Você nem está lá Ai, caralho, que susto O cu da Chica, velho Eu não sei Espera aí É o Gabis? Que está vivo? Não, é o Guinness Eu estou telando ele Aê, meu cobre Meu cobre Meu cobre Guinness que cai raide do jogo? Só que agora, essa noite Começa a ficar muito legal Esse jogo É um jogo É um jogo? É um jogo Definitivamente Ele claramente Definitivamente Concordo com a sua percepção Obrigado O Guinness Qual que é a mistura de Pikachu com Machampi? Pika Masha? É, não era isso Mas tudo Quê? Espera aí, fala de novo Fala de novo Fala de novo Qual é a mistura de Pikachu com Machampi? Pika Champi Isso É a Pika Campiã Pichampi Ah, não Pichampi, né? Pichampi ou pode ser Na verdade é uma pika É uma pika, né? Não, aí vira macachu, né? Macachu também Uh, meu nome é guia Eu não posso mais uma ave Eu estou sem voz Espera aí Você queria teclan ali Espera aí Como é que tecla, mano? Qual a mistura de leite com boi? Essa é uma boa pergunta Qual que é a origem disso, cara? É, o Rodrigo Faro, pô Vai dar namoro Meu, eu adoraria ficar aqui no quarto E fazer peripécias Meu, mas tem uma raposa aqui, meu Então eu vou dar o fora Araposa Ah, não, meu Ah, um pouquinho alto demais Meu Você é doida demais Rapaziada, me ajuda a fazer uma pizza aqui rapidão Ô, menina Pega ali na geladeira, por favor A farinha de tanque Tô pegando aqui Não, sem gritar, gente A gente já vai ficar pronta Vem, vai Calma Estamos passando fome, hein Gente, eu não quero mais jogar isso, não Eu vou ficar aqui no meu cantinho Sacred Ah, os dois gordos aqui Gordinho, me escute, gordinho Se por acaso Outro gordinho fugiu Ai, voltou Tô aqui É que tem um maluco stalkeando ali, velho Vendo a pizza ficar pronta Você tem que tomar cuidado, meu Com os famosos Tá no corredor, tá no corredor Acho que ele travou, hein Ah, quer saber? Não, desgraçado Filho de uma égua Coelho corno Coelho corno Ai, eu cliquei Filho de uma égua, mano Não foi Simplesmente não foi O jogo falou Eu não vou, velho Meu Meu Some, meu Que barulho foi esse, Renan? Posta de jogo, velho Ai, caralho Meu Deus Ah, velho Não é justo isso Na moral Eu tô mamando Em níveis extraordinários Hoje Ah, velho Ai, que sacanagem Onde você tá, mano? Ai, susto Porra Caralho Como é que é aqui? Rafa Moreira, mano Peraí Rafa Moreira, mano Ah, ainda bem que é o Moreira, né? Agora sou eu Aê, meu nobre Aê, meu nobre Meu, meu Tu tem lanterna, meu? Tenho Tá, beleza Vou voltar aqui Meu Tô confiando em você, meu Tchau Olha alguém em cima da limadeira, meu Os caras ali Os caras ali Que do pai Tinha esse meu pinguinho Sai daí que vai dar merda Tô cheirando a merda Caguei Meu Me ajuda aí a pegar uma lanterna, meu Ó Aqui, aqui, aqui Pega ele aqui Pega ele aqui Vem cá Não Nossa, Guinness Eu vou te matar, velho Você tá muito fodido Mano, que raiva que eu tô Eu não fico em um fato Meu O Gabis morreu, meu Pega a lanterna nele Ele mesmo assim me matou O Gabis morreu, meu Graças a Deus Quer dizer, coitado Eu tô vivo Não, só eu que mamei Tô vivo e tô roxo Mas daqui a pouco vai acontecer um negócio legal Eu quero ver a reação dos seus olhos Ai, meu pau Meu pau de óculos Meu pau de móvel Ah, vem o T-rex Sai daí Sai daí Cara, a gente tá muito mamado Não tem mais lanterna Vai se foder, seu merda Vai se foder Não tem mais lanterna O Guinness tava atiçando Eu falei que ele é o impostor, velho Não tem uma lanterna, cara Eu tô quietinho Vocês usaram Você usou tudo Eu não usei nenhuma Usou sim Mano, eu peguei duas filhas Até agora no jogo inteiro Na outra porta Tinha uma lanterna na frente Não dá pra ir pra lá, jumenta O gás tá comendo Foda-se o gás, mano Fuma ele e passa, velho Se você sair pelo outro lado Fuma o gás Quem tá vivendo o Solzones? Você vai tá de frente Só eu? E o gás E o gás? É, agora quase não foi o Solzones mais Solzones, eles te veem no armário Eles têm visão periférica infinita Mas que perfeito Os armários não tem... Como é que fala? O cara tá jogando, Renan Deixa ele ter a sua privacidade Coitado, né? Diarréia faz mal Já pensou que o OnlyFans do Solzones não existe? Ainda! Pode ficar tranquilo Amanhã vai abrir Caramba, você falou isso Tem uma trovejada É um sinal? O Renan deu uma tremidinha com a câmera Foi engraçado pra porra, velho É na... Meu Meu Tem um bicho aí na sua frente, meu Vou confiar em Deus, meu Que ele não vai me enxergar aí Deus, por que Deus? Que saco! É eu de novo, cara! Mama, Guinness Amou Vai, Guinness Você vai ter que fazer a boa na live de hoje É, mano Porque eu tô jogando Não tá contadiantando nada Como você... Como não é o Uno, Guinness Você pode ganhar É verdade E agora permita a vitória Chupa, Gabs Chupa, Gabs Chupa, Gabs Ô, 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 Guinness Você sabe que esse não sou eu, né? Chupa, Renan Chupa Acabei de... Acabei de... É, o Renan morreu lá no... Chupa, corre Chupa, corre Não, eu tô ali na frente, pô Que é esse aqui, moleque? É o Gabs mesmo Chupa, Gabs Chupa, Gabs Toma, toma É, valeu, Wesley Mano, não posso colocar Sassaguio, velho Nossa, cê duas não tem aí ainda Vai dar copyright, Wesleyzão Infelizmente não vai dar, meu mano Eu posso cantar se vocês quiserem Sassaguio, Sassaguio Jesus Mamou, Sassaguio As mina do baile Sassaguio Ah, não Se prepara pra aceitar Rebolando desse jeito Fogo Filho da puta Ah, não sou corno Já fui Por orgulho Mano, um homem que não tem seus chifres é um homem desprotegido Eu concordo É por isso que eu sempre ando com capacete Mano, eu falo que esse jogo Os bichos não querem pegar o Guinness Não quer, mano Eles não vão pra fora, Guinness Não Free Fire é ruim, mano Eu discordo Eu discordo também Quem falou isso aí tem que ser preso Ruim é FNAF, mano Imagina a skin Skin de FNAF no Free Fire FNAF copia aquele filme lá do Willis Wonderland, mano É cópia Caralho Caralho Mano do céu O cara simplesmente passou por dentro do bicho Não, ele solou os três Eu tô falando, o Guinness tá cheatado O Guinness tá cheatado Eu vou tentar fazer isso ou morro Vai morrer Vai morrer O Guinness, me diga uma coisa Eu vou ser o novo Scott Cotton Eu penso muito na comunidade Porra, meu Tá, mas eu não entendi até agora O que era aquilo que vocês falaram Que o Renan vai ver coisa nova no jogo É que não deu horário, né? Não, acho que é na outra noite, gente É na noite, sim Não, é nessa noite, já começa É na noite quatro que nós estamos? É quatro, né? Noite quatro Cinco horas da manhã, hein? É seis horas da manhã, hein? Não, bugou Bugou o relógio É sete horas da manhã, hein? Oito horas da manhã, hein? O relógio mamou! Nove horas da manhã, hein? Dez horas da manhã, hein? Onze horas da manhã, hein? Onze horas da manhã, hein? Onze horas, onze horas Vambora? Que horas são? Sim Seis e ônibus Seis e ônibus é bom Ou melhor Seis horas, onze minutos Os ônibus da capital Mano Olha o Frederiquito ali, ó Eu acabei de macetar um pote inteiro de Pringles Assim que é bom Estou com de veras inveja Olha, e esse Funko do Fred aí, mano? Dá um chute nele, velho Pra ele parar de encher o saco, porra Olha que bonitinho Ele tá procurando ainda, o Guinness Mas aí o Guinness te pôr o cara da parede Mas ele tá na frente dele Como é que ele vai achar? O que que tá fazendo, Guinness? Cheatando o Guinness Ih, brotou Guinness, você não tem mais lanterna? Hã? Ah, tá, pô Eu não lembro se tem bateria aí Já não tem mais liso, Monk Eu tô totalmente sem bateria Não tem nada que eu posso usar Dibros cara, meu nobre Cara, que que vocês Meu Deus Ô, é sério É a primeira vez que eu vejo um FNAF DUM rolando E a menor ideia do que tá acontecendo Eu agora vou ter que me esconder nos lugares mais improváveis de todos É verdade Pô, eu tô com fome, gente Pô Cinco, seis horas, hein O relógio mamou completamente Quatro horas agora Agora é cinco, agora é cinco horas Agora é cinco? Tá É, era pra começar a acontecer o ruim, né? Próxima noite, Corey É a próxima ainda? Mas não tá na hora de quatro ou três? Terceiro, eu acho Senhoras e senhores do chat Estamos na terceira ou na quarta noite? Eu não sei contar mais É um, seis, nove, doze, quinze, doze Seis, nove, meia nove Meia nove, meia nove, meia nove, meia nove Seis, nove Seis, nove Referência a Sexo 2 Falaram que a quarta Noite, sessenta e nove Estamos com Five Nights e Anime? É isso? Não, falaram que a terceira Ô gente, se decide aí, porra É a quarta ou a terceira, porra? É a quarta É a quarta? Meu chat da banca é a quarta Ah, então GG Então tá bom Ah, não tem tipo que não aconteceu agora O Guinness... Aê, o Guinness, tem razão É na próxima O Guinness achou um ponto morto O Guinness... Ele devorou o game no meio Sai daí, ô caralho Sai daí, ô caralho, Guinness Nossa, a quantidade de posta que tá gritando lá dele Não, mano, eles travazaram, velho Tão tretando Eita, caralho Cara, o jogo, ele tá programado pro Guinness não morrer Exato Também acho Tem um código lá, tem um código lá de final Proteger Guinness a todo custo E ele tá como um Sai da casa, meu nome Proteger Guinness igual a tru Ah, mano Proteger Guinness igual a tru Caralho Que mentira Que mentira Que mentira Que é o gamer It's me Chupa, Gabi Chupa, Gabi Chupa, Gabi Chupa, Gabi O cara tá se vingando De todas as vezes que ele não ganhou no Uno Tá A gente joga o Uno Só o Gabi ser o Renan que ganha Só o pezinho pra fora, velho Satiu meu pé ali Foi só que sobrou Mano Caralho, que merda, mano Eu acho que eu tô com o Fabric Mudou a música, hein Olha lá Hum 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 Vamos todo mundo jogar Vamos todo mundo se matar e deixar o Guinness sozinho logo de cara Vamos Vamos Aí eu vou matar também Nem Noé carregou tanta mula, mané Mano, me chama de mochila, por favor Não fala de mochila perto de mim, mano Por quê? Ele chama de bolsa Aí melhorou, melhorou Depois eu explico Ia lá Tem uma jamanta gastando bateria Noite 5 Noite 5 É aqui, né? Na 5 noites do Fred Aqui é a noite 5 do Fred Porque são 5 noites do Fred A gente tá a noite 5 do Fred aqui A noite do Fred aqui, ó Cadê a sua voz, irmão? Agora mamou Não sei Como eu disse, mamou E pare de ficar pegando lanterna o tempo inteiro, mané Não é agora que acontece o bagulho aqui Não é agora que eu vou pegar lanterna? Ah, tá Aí, meu nobre Agora sim, meu Cadê os seus olhos? Renan, você tá aí? Renan, você tá mutado Com medo Cagão do caralho, mano Vem Vamos, os olhos Meu bicho vindo Oi, meu nobre Qual que o ruim tá vindo? Caralho Renan, você vai ver umas coisas estranhas pela casa Mas é só decoração É verdade Cocô Porque eu tô cagando de medo aqui, velho Eu disse que era uma péssima ideia dormir na calena Ai, ai Liguei pro Renan às 3 da manhã e olha no que deu Exato Renan que tá aqui comigo? É o Renan Me protege Aqui, bicho Aqui, bicho Renan tá aqui Renan tá aqui Como eu disse O Guinness é o impostor O Guinness é o sexto animatrônico Eu não faço ideia onde o Guinness tá, mas Ainda bem que Caralho Caralho, eu caguei nas calças Tem alguém correndo muito em volta de mim Sou eu Eu Tô com medo Meu Calma, agora vai ser nosso Meu Já falei que o Lourdes vai ficar uma fera com essas portas, meu Meu Até a Lourdes anda mexendo com umas coisas perigosas, meu É, meu Quem tá rindo aí, mano? Quem que tá mamando rindo aí? São duas da manhã Ui Cadê o Rusbé urso? Iiii O Gabo mamou muito Tá foda-te Vai, São Zones Vai, São Zones Vai, São Zones Caralho, caralho, eu vou lá gastar todas as lanternas, foda-se, tchau Guinness. Não, seus olhos, pare de gastar lanterna. Você lorou o bicho pra mim, seu corno. Eu não, era só você ter ficado quieto aqui, coisa que você não fez. Não, dá um bagulho. Ele tá comigo até agora e eu tô aqui, e aí? Você é um pateta e você tem... Eu vi em cima de mim. Eu vi em cima de mim. Ai, meu Deus. Ai, o Jabz. Ai, o Jabz já vai. O jogo jamais vai matar você, Guinness, esqueceu? Então, pera aí, eu vou me matar e vou deixar com vocês. Bicho, vem cá. Não, você não precisa, vamo conversar, vamo conversar. Bicho! Tô aqui, bicho. Guinness, isso é uma atitude infantil. Bicho, aqui ó. Acho infantil, acho deveras... Não. Guinness, isso é uma atitude infantil, ó. Ele fez com os peitos e saiu ali. Ele é uma criança. É uma criança com perna. Onde que ele morreu? Eu quero fazer um tipo... Eu não quero esse botão mesmo. Ah, eu não quero mais. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Galera, daqui a pouco a gente encontra... Ah, ouh. Na moral... Ô, ô, ô. Que é esse aqui? Ô, Gabz, é você? Era. Ah, ô, Gabz. Ele tá teleportante. Tá lorando o bicho, Gabz. Você chegou a olhar nas paredes ou não? Olha nas paredes daquele banheiro. Do banheiro? Do banheiro? É. Olha na parede. Na parede, na outra. Atrás de você. Aqui? É. Mas não sou... Mas não é o Renan, sou eu o cabaço. Porra! Ah, alguém vai mamar. Mamei, vou pegar a bateria. Vou pegar a bateria. Meu! Hum... Meu! Oh, tem... Ah, bobo... Ah, bobo... Ah, bobo... O Renan, a gente se espera. Eu fui dentro do tábano. Eu cliquei no susto. Eu juro que eu cliquei no susto. Toma três, quatro vezes seguidas aí. Sai fora, meu! Ah, gastei em bateria. Foda-se. Sai, meu! Perdemos o Renan, Jabz. Agora é nós, mano. Vamos fazer panqueca e vamos esperar a morte vir. Exato! Ó, tem mais uma bateria no estúdio ali. No estúdio, não. Que estúdio? Na garagem. No estúdio! Ah, ele tá no corredor. Ele tá no corredor. Beleza, vamos ficar de boa aqui, ó. Eita! E aí, meu Deus! Cadê? Cadê, mano? Oxi! Fica apertando o E! Fica apertando o E! Ih! O que vocês estão fazendo, mano? Eles estão fazendo meme! Isso! O que é isso? A gente tá se matando! Eles estão se mamando! O que é isso? Acende, Corey! Acende! Atrás! Nossa, que salvou minha bunda! Caralho! Salvasse minha bundinha! De nada! Depois ela é minha! Ó, você tem quanto de bateria? Quarenta! Eu tô com cinquenta e dois! Eu tô com cinquenta e dois! Eu tô com cinquenta e dois! Mamou, hein! Literalmente, mamou! São quatro da manhã? Eu vou pro outro lado! Vai lá, vai lá! Vocês ouviram o que falou? Torne-se membro do Solzones! Ai, que isso! Essas sombras aqui voando, mano! Escolta o meu desejo! Escolta o meu desejo! Corey, cadê você, Corey? Eu tô na... No escritório! Ahahahah! Era o Renan ali! Desculpa, Renan! Ai, caralho! Tem dois olhos aqui! Oxe, cadê a cama? Tem a porra da lanterna voando, mano! Sozinha! Lanterna! A lanterna voando! A lanterna voando! A lanterna voando! A lanterna voando! Caralho! Escapé! Gostonel! Dibras! Guinas! Dinhas! Bibras! Saudades adinhas! Esqueci o seu nome! Esqueci o seu nome! Ai, velho! Corey, cadê você? Pelo amor de Deus! Eu tô no escritório! Eu tô no escritório! Tá no estup... Eu não sei direito! Ele tá bem do meu lado! Você pegou bateria? Você pegou bateria? Não! Você tá quanto? Quanto? Vinte! Caralho! Fudeu! Vocês dois podem tirar ele uma vez só! Pronto! Não, mas tem uma bateria lá! Ah, o Corey vai morrer! O Corey vai morrer! Não vou! Para de você, minha desgraça! Quase! Quase! Escafou! Ele é o rei! Ele é o rei! Peguei a bateria, viu? Ok! Cola na cozinha que fodeu! Aaaaah! O Corey tá... O... 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 Ou... O... E aí? O O cabis atrapalhando o game. Ai tchau, foda-se. Cadê o cara? Corre, mano! Cara, o maluco tá vendo putaça. Acho que eu buguei o cara, gente. Ele tá brabo. Ele está atacado. Caralho, mano. Como que eu não morri? Ele está muito brabo. Gasco! O Kletos me lembrou uma coisa aqui no chat, rapaziada. Não tem ATM. Não tem ATM, é verdade. Pô, agora eu entendi porque vocês estavam morrendo tudo direto. É tão bom ficar só olhando. Você tem quanto, Corre? 20. Só pode ligar mais uma vez só. Good luck. Que horas são? São 5? Não sei. Tá a mínima ideia. Agora é 7 e 50. Meu, vou dizer uma coisa pra vocês aí, meu. Eu confio no caralho do meu avô. Que bom, ele é bom e grande. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Sai, Góbs. Sai, Góbs. Para de atrapalhar o amigo aí, meu. Góbs. Meu Deus, Góbs. Fui jogado pra fora, irmão. Não sabe. Góbs morreu pra porta, velho. Eu fui jogado, expurgitado, esmaribaro. Boa sorte, Corre. Vambora. Tem mais bateria lá ou não? Não. Agora é muita luta pra mim. Agora é ficar usando a saída aí pra ganhar tempo. A saída da casa. Tá bom. É, eu tô muito nervoso, velho. Fudeu! Fora! Valeu, valeu. Jogou mal. Pegou na porta, pegou na porta. Isso é muito injusto, velho. Isso é muito injusto. Escolhi o... Não usa bateria, alguém tá usando a lanterna! Que que houve? Não! Se fudeu. Mas o jogo bota pra usar lanterna automático, velho. Você que bota. Eu descobri porque eu tô morrendo. Porque eu morri. Calma, como é que eu inicio o jogo sem botar a lanterna então, seus fingir quem, cara? Pai, o meu ele só inicia sem, só. É, o meu ele inicia sem. Ai, eu tô... Dentes indicam onde ele vai nascer, certo? Vou ter que ir lá pegar uma bateria então. Oca, oca, oca. Meu, você é quem, meu? Quem é você, meu? Oi, meu. Meu nome é... É Gabs. Meu, você precisa parar de fumar, meu. Porra, meu, desculpa. Você tem o acu aí do samurai deck na sua camisa, meu. Eu tenho o que, meu? Tem o acu aí do samurai deck na sua camisa. Não é abu? É abu o acu. Sabe o que aconteceu, Guinness? Oi? O meu shift tá pra andar. Deluke, obrigado por se tornar membro, meu mano. Ai, caralho, meu. Meu! Tem um bicho aqui, meu. O meu também tava, core. Mamamos. Mamamos muito forte. Mas o meu também tá. É só você correr rápido. É só você correr normal. É só você não apertar. É, eu não me liguei. Eu do desespero fiquei apertando shift pra correr. E o bicho tava andando. Ah, shift run. Não pega, não pega. Não é mais shift run. É shift mamou. É shift mamou. Meu c... Começamos bem, começamos bem. Renan. Mano, eu... Você promete que você não vai ficar... Você promete que você não vai ficar puto? Não. Prometo. Eu acho que eu te matei indiretamente, velho. Ah, você acha? Você acha? Você acha? Não, Saz, não. Você acha? Desculpa. Eu vou te honrar. Eu prometo que eu vou te honrar. E aí, Guinness, o que nós faz? Ah, a gente carrega esses newba, né? Renan, desculpa. Renan. Ai, ai. Você tem que pedir de culpa os dois aí que estão vivos, cara. Eu não vou pedir desculpa pro Guinness. Ele... Ele fez te bag em mim. Ai, agora eu tô vendo a sua live. O Gabs botou os sorzones pra mamar muito. Assim que eu vou. Caraca. Ah, você não fez isso. Como é, velho? Você não fez isso. 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 Ops. Você não fez isso. Mano, eu vi. Eu tava na tela dele. Eu tava na tela dele. Eu vou narrar pra você, Query, como ele morreu. Ele tava no WhatsApp, tava no celular. Quando ele pegou o mouse de novo, o bicho deu o Hadouken nele. Eu vi. Que cachorro. Que cachorro. Que cachorro. O cara não leva a sério as coisas mesmo. Ai, que assim. Ai, ai. Eu fico aqui e morro. O que vocês querem que eu faça? Eu quero que você dê o melhor de si. Vai. Tá bom. Esse é o melhor de si. Boa. Sim. Caralho, deu certo. Como isso? Essa é a tática que a gente fez pra passar isso aí a primeira vez. Ah, não. É a melhor tática nossa. Sim, é a melhor tática do game. Desculpa, gente. Cara, isso não... Não, se isso der certo, velho. Eu sou um trem. Então pode se chamar de Thomas aí, Rei. Porque olha... Vamos lá. Você vai virar um trem hoje. Bota a música aí, ô Gabs. Bota a música. A música? Do Thomas. O trem. Ah, o quê? Hã? Você tá mesmo? Ah, tá. Calma aí. Pera aí. Essa aqui, ó. E se eu colocar no vezes dois? Será que melhora? Que isso, cara? Ai, caralho. Todos os efeitos solar do barraquismo. Nossa senhora! Me mandaram... Me mandaram o superchat aqui. Wesley mandou e falou assim, ó. Eu só acho que devemos substituir o Guinness. Eu concordo. Por quê? Pode chamar esse Wesley pra substituir o Guinness, mano. Pode chamar esse Wesley pra substituir o Guinness, mano. Como tava todo mundo no mesmo lugar andando. Era eu, o Febatista, o Gabs e o Corey. Tudo encostado um no outro. Não, ele fez um trem de alegria aqui. Sim. Valeu, Jeff Carbon. Obrigado pelo superchat, meu lindão. Ele foi pra lá? Ele foi pra lá. Corey. Oi. Oi. A linha de código que beneficiava o Guinness agora passou pra você. Não é bem assim, não. Parabéns, Zé. Vai ser pai de... Para mim, Zé! Eu não consigo... Que ouvi, que ouvi, que ouvi. Eu vou embora! Eu acho que eu perdi o meme, meu. A risada do Corey Bola, né? É o do Bola. Cara, é o do Bola lá. Ah! Caralho, o Corey é o Bola 2, mané. É que acabou. Mano, é igualzinho. Vai se fuder, cara. Parabéns, Zé! Ah! Calma aí. Nossa. É o Corey imitando bola. É o Guinness imitando um gaúcho. É o Gabs sendo o Gabs, né, mano? É a melhor coisa do mundo. É o Gabs imitando um cara sem cordas vocais. É uma merda. Espama o remoto do Corey aí no chat, rapaziada. Vamos, vamos lá. Espama o emoji do Corey. Esse emoji é exatamente eu nesse momento. Vai, Corey. Se prepara. Parabéns, Zé! Vai, 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 vai. Aí, ó. Muito boa lá. Eu vou embora! Coringa 2 confirmado. Coringa 2 confirmado. Vocês sabiam que o Corey fazia o Coringa 2. Ele teve que jogar a FNAF de um 4 na cozinha com panqueque pizza. O Wesley falou que topa e substitui o Guinness, mas falta um PC pra ele. Vamos pegar a referência aí. Vamos ter um PC pra ele. Olha, família. Vamos melhor não. Deixa eu aqui quietinho. Ah, agora que entendi, mano. Eu já vi essa história. Vamos deixar a queda. Olha o passado, família. Ok, não! Vai, gente. Vocês vão me quebrar. Passado passado, família. Agora eu perco a garganta, mano. Passado passado, família. Eu vou embora! Vocês passados não movem moinhos, tá bom? Vambora! Mas você tem que pensar que ele pensa na comunidade! Nossa, foi de vez, foi de vez. Eles só querem o melhor pros seus fãs! Alguém esqueceu de pintar um pedaço ali do teto, mano. Tá vermelho só o canto ali. Eu tenho informações privilegiadas de quantas veias tem a... Não, mano! Parei, 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 parei. Vocês, para com essas piadas internas, Senão vou ter que ficar sempre falando de vocês, tá? Eu tenho a informação de quantas firmoses ele teve na vida! Aí, acabou. Eu acho que o meu gato encape, velho. Sabe o que ficou ruim dessa tática? O dedinho dói pra caralho no control, não dói não? Meu Deus, nem me falem. Ih! Nossa, mano! Eu tô falando, velho! Eu tô falando, cara, que vocês criaram esse jogo! Bota o celular no control, mano, pra ver se ajuda. Dá! É uma boa, na verdade! Mano, pode! Eu mamei! Aí, você empurra o celular pra longe e vai embora, mano! Kika! Kika o celular com o dedinho, né? É! Ai, na cabeça! Ai, eu bati a cabeça! Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de... Mano, ele bateu muito forte, deu um estouro! Ai, ai! Meu Deus! Nossa, eu fui pegar nota fiscal que caiu, mano! Caiu, eu bati a cabeça! Pega nota fiscal! Não é que eu tô fazendo um cigarrinho com uma nota fiscal aqui, velho! Ô, que isso? Calma! Que isso, meu filho! Calma! Não, mas é só de papel! Que isso, meu filho! Calma! A minha garganta não tá assim por fumar, não, tá? Meu Deus! Isso que eu ia falar! O cara... Ah, não! Não é pra você me ver! Ô, mas quantas baterias tem na garagem? Mas assim, core, alt F4! Ah, mano, tá cheio de bateria! Ninguém pegou bateria, eu acho! Eu acho que tá cheio de bateria em core! Ganhou! Não, esse maluco é cego, né? Não é possível, velho! É, foi pra rir, mano! Meu amigo, não! E aí, Guinness! 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 Aí! Eu acho que eu fiz merda! Tá maluco! O quê?! 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 Nossa, velho! Eu não tava pronto, meu! Eu não tava pronto! O jogo me trollou muito! Nossa! Aê! Pronto! Tá vendo o Souzones? Gostaria essa tática do X, hein? Agora ajudou, pô! Fala, querido! Fala! Souzones, Nokia! Oi! Nokia? Por que você falou isso? Que mal de pergunta! Eu não sei! Só deu... Ai, caralho! Eu estou querendo te pegar de quatro! E pulo Insta! Venha! 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 Insta! Eu vou abrir o seu OnlyFans! E vou roubar a sua senha! Do canal do YouTube! Hahahaha! Eu sou... O HulkBR! Eu fico imaginando esse pessoal que assiste nossas lives e vídeos e se perguntam... Ai, mano, é que porcaria de piada interna é essa? Assim que é bom! Piada interna? Assim que é bom! Assim que é bom, mano! Oh! Sem quebrar a porta aí, velho! Minha tia já está puta, já! Só a tia mora aqui? É! Essa é a casa... Ajude! Reto! 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 Quem está aqui comigo? Não sou eu! Pênis! Pingas! Pô, Gabs! Ele pediu, cara! Pediu o quê? Pênis? É! Pingas! Quem pediu pênis? Pingas! 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 O que é o dobro aqui, velho? Tenho dois na mão e... Ou um Pingas aí. Aaaaaaah! Nossa, salvei! 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 Chupa! Que barata salveu? Eu que liguei a porra da lanterna. Não, eu que liguei. Eu estou com bateria gasta, meu nobre. Está de prova. Eu não. Não sei. Tu está de prova, meu nobre, porque o Guinness poderia ter morrido e não morreu. Ai, mas... Tem um Zé Guela que gasta lanterna o tempo inteiro, mano. Que que esse cara que está comigo? Não sou eu! É o Gabs. pra tá rodando assim, o Gabi. Ele gasta lanterna o tempo inteiro, cara! É ele que come as nossas... Olha lá! Não, agora eu não gastei lanterna, seu Paulo. Mas tá aí pra chamar a atenção do Zé Ruelo, olha lá, pô. Mamou. Ó, já é seis da manhã, já acabou o jogo. Acabou o game, pode encerrar aí, acabou a live. Bora, pode ir embora. Pode ir embora. O maluco viu a morte, velho. O maluco viu os tanques escorrendo por suas pernas ali, velho. Depois ele fica ligando lanterna assim, porque tem um cordo travando. É o cone. Os caras fazendo cosplay de trânsito, velho. Agora eu sou o Batman, foda-se. Ah, não. Tá todo mundo vivo até agora, hein? Olha aí. Olha aí, hein? O objetivo é os quatro ficar vivos, hein? Ô, gente, eu ouvi, Flávio. Eu tô na cadeira gamer aqui, viu? Ah! Ah, meu caralho! O que é que eu fiz? Agora eu não fui, eu não fiz nada. Ele chegou reto e você estava na geladeira! Sim! Então, burro! Ah, ah, ah! Queria falar, ah, não, mas ele tá pistolão comigo aqui, viu? Ah, eu também. Ô, caralho, tá dando umas travadas pra mim, é normal isso? Sim. Pensei ruim. Gab, se você... Não fique em pé! Eu vou tocar uma geladeira em você. Ele atrai. Ele vai pra quem tá em pé. Mentira! Gab, era você na porta de novo, Gab! Não fui eu, eu não fiz nada. Mano, eu tô tentando ficar parado embaixo do negócio da bancadinha, mas sempre tem um corno em pé do meu lado, velho! Ah, e mamamos, né, Guinness? Porra! Ô, Gabs, mano, eu vou matar você, velho! Guinness, você tá onde? Eu tava numa outra sala, velho. Eu tô dentro do quarto aqui. Você tava na cozinha! Não tava, não, mano. Ele tá indo atrás de ti! Aham. Qual que é a sua skin, ô, Gabs? Não lembro, mano. Aham, era você pra caralho. Não sou eu, porque eu fiquei no escritorio praticamente a partida toda. Aham, era você pra um caralho, seu desgra... Eu morri pro strep. Porque alguém ficou mamando as baterias, né, Gab? Tem bateria lá? Eu não fiz nada. Não, o Gabs pegou tudo. O Gabs pega tudo em dois segundos de game, cara. Eu peguei uma, você pegou duas, pegou uma antes e uma agora que eu vi, seu... Eu não peguei nenhuma! Você acabou de pegar. E morri, ou seja, não peguei nenhuma. Eu preciso muito ir pra cozinha. Você pegou e morreu, foda-se. Eu preciso muito ir pra cozinha. Tá com fome? Sim! Ah, eu vou comer! Ai, cara, que bo... O pessoal tá spamando no meu chat o emoji do Gabs. Gabs estourado. Gabs carioca. Oxe, por que Gabs carioca, mano? Pena! Que susto, caralho, filha da puta. Ô, Gabs. Não gostei. Ô, Corey. Alô! Sabia que se você dá parry no bicho, ao mesmo tempo que você morre e você cracha o jogo? Ela dá parry lá. Pim! Tem que fazer S. No hit. É. Poxa, o quadro sumiu, é isso mesmo? Pelo menos a casa fica mais clean, assim. Não, o quadro desapareceu. Ó, o Shambin falou no meu chat aqui que pegar pilha perto do plush é morte garantida. Ó, não sabia dessa. Não sabia. Pior que é verdade, o Guinness ficou muito perto do plush. E o Corey também, na passada. Não, mas a pilha tava lá, mano, na frente do bicho. É bait, então. É bait, mano. É bait. Aí! Aí! O maluco na sua... Aí você me trollou, né? Com a sua cabeça no cu dele, velho. É o clique mais rápido do Oeste. Eu que esfreguei ali, vi a cara da Buda dele. Nossa, vai cheirar. Quase um beijo grego. Nossa. Cu de animatrônico, velho. Pra todos os pais e mães que estão assistindo essa live, eu peço perdão, mas vocês não deviam estar fazendo isso. É verdade. É sobre isso, tá tudo bem. Tô brincando. Oi pai, oi mãe, um beijo. Pode ficar tranquilo que no vídeo eu censuro com o som do Rodrigo Faro. Oi pai, oi mãe, sim, eu tô na faculdade. Mentira. Oi pai, oi mãe, abro, 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 abro. Demite o Gabi. Ô pai, volta pra casa. Parabéns. Pai, já fazem dez anos. Pai, que conta que você veio comprar cigarro. Você já achou o cigarro, pai, já fazem vinte anos. Que papelão, hein. Ô pai, tem LM na esquina de casa. Ô pai. Pai, eu tô com a mala pronta pra você me levar no Play Center amanhã. Pai, eu tô esperando aqui. Pai, eu tô com a mala pronta. Pai, faz dez anos que eu não tenho pra isso. Ô pai, eu pensei que eu ganhei. Ô pai, eu pensei que eu não vou trabalhar. Eu pensei que eu não vou trabalhar. Caralho, mano, o seu barriga não voltou pra casa não, mano. Eu tô putaça, velho. Ai, velho. Pô, é quatro da manhã ainda. Ai, velho. Ai, minha vó ainda. Ai, ai. Tô chorando. Caralho, não. Nem pra ler o TCC no chat do Guinness aqui. Eu vou mijar. Não enrosca não, boneco. Ih, sumiu, hein. Sumiu. Sumiu. Ele tá rindo da sua cara, eu acho um indesrespeito isso aí, Corey. Concordo com você. Se eu fosse você, eu botava o pipiu pra fora e dizia, então mama. Eu ia falar pra ele. Me dá um PC Game. E mais um salário pro mês. Você não presta. Nem um pouco. E eu amo que você não presta. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Eu vou falar que o meu amigo não quer jogar comigo. Que isso? Ele piscou aqui. Eu já voltei com essa merda, Corey. Mas ele piscou aqui. Olha o que você falou no meu chat. Ô pai, por que você trocou minha mãe por um cigarro que você chamou de Andressa? Meu Deus. Ô pai, eu te conheço por um cigarro chamado Evelyn. Nenhum cigarro chamado... Ô pai, você se chama Escocoto? Que isso? O Guinness gritando, ele parece um personagem... Ele parece um personagem excluído do mundo canibal, velho. O Guinness gritando é muito bem, velho. Você também é. Oh pai, oh pai, oh pai. Ô pai, tô com uma pera com a 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 pera. Ô pai, ô pai. Tá fazendo mais finafe do que filho, socorro. O Donizete, tá ligado? Ai, ai. O Donizete era boa demais, foi. É. Eu vou matar a chabirninha. Cadê o troco? Cadê o troco? Me dá um copo d'água. Ah, eu vou matar a chabirninha, velho. Eu gostei da malinha. Me dá um copo d'água. Eu quase estivei muito forte. Pai, por que você deu 150 reais pra um youtuber? Tá falando de mim que recebeu o superchat agora. Ô pai. Não falaram muito errado. Eu falo um bagulho também, que eu me segurei, velho. Ô pai, por que vocês que não olhem fãs desse cara aqui? Ô pai, por acaso você é grilo? Meu nome é muito grilo, vai ser fracadinho. Pai. Papai. Quem é a Heleninha 26? Tem que ter uma bateria aqui. Mamei. Você pode ficar lá fora. Você deixa? Deixa. Ó, levantou, levantou, levantou. Eu sei, eu vou voltar pra cozinha. Você já viu do outro lado, lá da prateleira, se tem bateria? Ai. Caralho. Não vi, não quero ver. Não, não, não. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, não. Achei fácil. Vambora, vambora. O Quarry é o próprio scout calto, mano. É isso, velho. Não é scout calto. É scout calto. aqui. Não vou adotar você, criouça do Brasil. Eu queria dar parabéns a essa pessoa maravilhosa chamada Quart. Eu tive 15 Gilberto Braus da Burg bem diferente aqui. Cada um de volta diferente. Suzuki! 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 Roiana! Água na cara! Que ótimo. Roiana! É porque é F9. Bate no Guinness, por favor. O Gabi mandou se tomar no cu. Caralho. De novo, esse cara é muito lixo, esse Guinness, velho. Obrigado. Não vou nem responder, eu tô te ouvindo. Obrigado! Obrigado, Ana! Obrigado! Me dá um beijo, amor! Dá um beijo, caralho! 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 Achei pouco! Caralho! Caralho! Se sou eu, dormia na caixa d'água do condomínio. Eu dormia na caixa d'água de areia, mano. Ai! Ai, velho! Pronto! Estrosonis, pronto pra mamar? Guinness, eu te odeio, amor. Você é minha! Me dá só um segundinho. Ai! Tá meio derretido. Porque agora é o derretimento astral mesmo. Não, é meu chocolate derreteu. Gente, eu tenho um desabafo pra fazer pra vocês. Você não vai peidar não, né? Não, não. Mano, recentemente eu tava com a Ju, a gente tava vendo uns vídeos do Leon, da Nilce. Aí, do nada, apareceu o Febatista num deles. Aí eu denunciei. E você achou bonito isso? Eu achei lindo, mano. É só isso mesmo. E lá vamos nós! Noite 6. Agora é a hora da mamada. Rapazes, tem algo errado. O nome não era... Opa, muito obrigado. O nome não era Five Nights at Freddy's? Agora virou Six Nights. Meu Deus! Parece que estamos errados! Esse é o fim do 2014! Ai, caralho! Que susto, porra! Filha da puta! Tem algo muito errado aqui, gente. Não sai! Não sai! Não sai! Não sai! Pelo amor de Deus, os cara tão saindo. Não é pra sair! Deixa entrar, porra! Guys, agora é muito mais rápido! Então, esse vai ser legal. O cara tá... Ô, Guidos, vai pegar ali um sapo que tem ali pra gente. Por favor. Ó, acabou a luz. Alguém mexe lá no interruptor, velho. Chega aí, mano. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Cês sabem que barulho de quem que é? Sei! É ele mesmo! Não, 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 não. É ele! Sabe por que é que não são cinco noites? São seis? Porque Scott Couton pensa muito na comunidade. É o... É o chupa-cum de goianinha. É que cinco noites não é o suficiente nessa comunidade maravilhosa. São seis noites, ele não sabe como tá. Olha, ele tá com o chapéu do pateta, mano. Cês viram? Cara, para de me lergar vocês aí, cara! Eu já saí daí, velho. Porque é um enganchando no outro que vai ter... Tem algum cerroela aqui, velho. Acho que é o Gabs, meu, mano. Não, é. Tô do outro lado, velho. Tô louco pra vocês. Tô sempre do outro lado. Agora... Sai, caralho! Sai, caralho! Sai, caralho! Seus velhos! Sai de mim! Sai todo mundo daí! Ficou em cada canto, pelo amor de Deus! Mamou. Nossa, mamou muito forte. Os caras são muito lento, cara! Sai daí, gente! Fica espalhado, senão vai todo mundo mamar. Tô falando sério! Eu já espalhei, já, mano. Meu Deus. Eu espalhei meu sangue pelo quarto, velho. Meu Deus! Meu Deus! O bicho não vê barulho! Ué, o André não funciona! Ele não faz barulho. Ele não faz barulho. Então só tá eu e o Jabes vivo? Só nós. É que esse bicho, ele tem um diferencial. Não sei se você sabe. Mas vou deixar você descobrir sozinho. Descobri, o André não funciona. Cala a boca! Deixa ele descobrir! Mas eu acabei de cristal... Então, eles não viram, pô. Eu não, eu já percebi isso, porque eu tentei matar. Ele não morreu, velho. Como é que é jogar com o Guinness? Tortura Simulator, né? Vou play High Dark. Não, 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 não! Não cole em mim, não! Sai daqui! Tá, eu vou lá pro escritório. Fica aqui! É o filho da puta mesmo, velho. Eu não fiz nada! Vai, corre! Corre das antigas! Não! Que foi isso? Eu peguei uma bateria, por nada. Tinha uma na porta, tinha uma na porta, velho. Moleque, se tu passar essa daí, velho... Eu não vou passar isso aqui! Não, mas se tu passar... Foi um... Se tu passar, eu te dou um Java. Foi o Guinness que passou da última vez quando eu jogo isso aqui. Eu não sei passar dele. Foi. É a tática da cozinha, pô! Não, não, mas depois! Depois fica pior ainda! É verdade! Só eu joguei a outra parte, né? Só você jogou a outra parte! Verdade, verdade. Não sei nem o que tem que fazer naquela parte lá! E eu não lembro! Boa sorte! Você não pode morrer! É só você não morrer! Só isso! Uma música de sexta-feira 13, remake, mano! Ha! Que específico! É... Olha, eu confio em você, Query! Eu não! Eu acredito no caralho do meu avô! Eu acredito no caralho do meu avô! Eu acredito no caralho do avô dele! Eu acredito no caralho do avô dele! Vira que a sombra parecia uma piroquinha! É verdade, mano! É, ele deu risada! O animatório que deu risada ali, ó! Piroca de urso! Onde você vai, mano? FUGI! Não, fica lá, mano! Ele quer um abraço! Caralho, que susto essa bosta! Ah não! Ah não! Ah não! Eu vou fazer um comentário aqui que o Query vai dar risada e ele vai perder o jogo, velho! Eu vou mamar muitos! Olha isso aqui! Pai! É verdade que você me trocou por um microfone pra jogar um jogo de golfe? Boa! Não entendi! Eu tô tentando entender, cara! Essa eu perdi, hein, Fábio! Ah, eu não! Você não entendeu o que tá tá falando! Eu é referência dois quatro! Ah, vai se foder, seus merda! Vai tomar no cu. Ah, tá. Ah. Agora que eu entendi, velho. Agora que eu entendi. Ah. Vai se foder, mano. Agora faz sentido. O Inus eu sabia que não ia rir. Agora o Gabs eu pensei... Não, demorou. Deu o loading ali, né? Eu sou eu. Ah, vai se foder, mano. Que burro. Não concordo, não. Boa demais, o Anorex. Boa demais. Parabéns. Vai tomar no seu cu. Desculpa. Ai, o cu também? Ai, o cu? Tô não, tô não. Tô suave. Como ser rico fácil, obrigar amigos a te carregarem no FNAF Doom e farmar com eles. História da minha vida. Não, sério. Essa gameplay aqui eu fui full carregado, eu não tenho nem vergonha de falar. Não, muito pelo contrário, sério. Não foi carregado porque você não conseguiu carregar. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Ali ó, tem um mamilo no teto, você percebeu, né? Eu vi, tem dois. Filho da mãe, agora eu não paro de olhar pro teto. Engraçado. Cory, taradão nos mamilos de FNAF do patroa. Agora eu mamei, agora eu mamei muito forte. Good luck. Eu não sei nem o que tem que fazer, eu não sei nem o que tem que fazer. Eu não lembro também, boa sorte. Presta atenção, Renan. Eu fiz no reflexo isso daí. Eu não sei o que tem que fazer, eu não sei o que tem que fazer. Mas cadeira, esqueci o nome, de roda? Normalmente, é cadeira gamer, mano. Cadeira gamer, mano. Uma cadeira gamer com rodas maiores RGB? Caralho! É uma irira, velho. Ai, mamei muito forte. Se ele esfumou o dente, então tá tranquilo. Tá trans. Então, pessoal baiano, ele meio que tem um compromisso aí com a IGN. Ah, foda-se também. Eu acho que tem um belo pinto. Talismatos, obrigado por se tornar membro, Talismatos, é nóis. Posso sair? Sair da onde? Sair da casa aqui? Não, sai. Não sai. Por favor, não faz isso. Please don't do this. Então assim, foda-se a bateria, né? Não tem porquê. É, essa noite é, é só correr, pô. Correr e tentar se esconder, sair pra casa e tudo. Então é isso. Acabou! Tô na sala aqui. Não sei quem vai ficar em algum lugar. Eu vou ficar na sala, eu acho. Eu quero ficar com os mamilos. Eu tô na sala de coisas. Gato de patas. Ah, que ótimo. O bicho nasceu em cima. Não, na moral, na moral. Se vier pra cima de mim, tá me campando. Vai tomar no cu. Ele nasceu literalmente em cima de mim. Bom, eu vou ficar no quarto. Uma criança que chora. Ai, ai. Não, não. Aqui é o Michael, na verdade. Ai, 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 ai. Medo do urso. Ai, 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 ai. Filho da mãe. Spawnou do meu lado. Vai me calvar. Ele vai me calvar. Ele vai me calvar. Ele vai me calvar. Sai daqui. Lixo imundo. Porco. Sujo. Quase me calvou. Você ficou calvo? Ele quase me calvou, acredita? Caralho, mano. Que merda, velho. Ele tá arrebentando as portas ali, gente. Tá. Sai, por favor. Dá licença, ele tá ali. Dá licença. Quem é que estava correndo aqui? Eu. Não vá por ali. Mas como? Eu disse. Como? Beleza, o mais lixo já tá morto. Vambora, vambora. Tem game. I told you. Tá, ele tá no corredor. Ele tá ali no corredor. Ele tá ali no corredor. Eu tava embaixo da caceta ali, velho. Ai, caralho. A mão. Eu vou. Eu não sei mais o que fazer, chat. A live que o Renan tá vendo é na Twitch e o YouTube. Mano, eu não tô vendo nenhuma live. Eu tô jogando. Fui embora. Ah, entendi. É porque eu tô sendo carregado. Vazei, vazei, vazei. Deu pé, deu pé. Fudeu. Fudeu. Tá bom, é boa. Onde você tá, Guinness? Eu tô aqui fazendo looping da parede. Da cozinha. Você tá na cozinha? Eu lembrei que existe mais um looping sem ser o do... O do balcão. Tem outro. Eu não acerto, pelo amor de Deus. O Guinness. Oi. Onde você tá? Cozinha. Ah, tá. Eu achei que você tava zoando. Não, eu tô falando sério. Tem outro looping na cozinha sem ser o do balcão. Entendi. Ele tá aqui na sala comigo. Eu tô no corredor aqui. É, mas se ele nascer do teu lado aí fudeu, né Guinness? Não vai nascer. O relógio mamou. Avermídia. Ele tá no banheiro. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Eu vou ali pegar um veneno de rato e já volto. Pega do bagon, o melhor. Ele tá no corredor, Guinness. Corredor pra sala. Aham. Agora ele tá na sala. Eu tô no final do corredor reto da cozinha, sabe? Aham. Eu tô loopando ele aqui. Não, eu tô tentando loopar ele aqui perto do banheiro. Como assim? Mas ele tava comigo aqui na cozinha. Ué? Ele saiu daí. Ele saiu daí. Nossa, mas ele acabou de sair. Agora ele viu alguém. Foi tu. Foi tu. Caraca, loucaço de droga lá, mano. É. Deixei ele loucaço de droga. Eu vazei. Tô aqui loopando ele no banheiro. Ih, carai. Problema meu só é se ele nascer aqui no corredor. Aí mamei. Ele parece... Ele tá na sala, viu? Ele na sala. Eu tô com ele. Eu tô com ele. Tô loopando ele. De boa. Bombadaço, mano. Todo fodido. É. O relógio ali mamou fortemente, né? Tô só no strafe aqui. Ah, ele tá com o Guinness. Ele tá com o Guinness. Aham. Cuidado aí. Ele nasceu aqui no banheiro. Saiu. 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 Ele nasceu aqui no banheiro. Acho que ele foi pro corredor. Foi. Corredor, sala. Gata, tira ele, por favor. Sala, sala. Tô tentando. Não, não, não. Tô falando pra... Ah, tá. Tira ele daqui. Beleza. Ele saiu de perto de mim. Não sei onde ele tá. Corredor. Corredor do escritório. Banheiro. Sala. Banheiro ainda. Ali, ó. Corredor, sala. 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 Sala indo pra cozinha. Aham. De boa. Tô tentando fazer algum posto aqui. Caralho. Eu não tenho onde me esconder. Eu tô lupando ele. De boa. De boa. Ih. A iguainas. É eu e tu, Corey. Tá. O que que tem que fazer? Ficar vivo. Ficar vivo? Eu acho que é. Se a night maionese pegar, nós mamamos, né? Chega na hora perfeita. Ver os dois morrendo de uma vez só, assim. Combado. Tô comendo espaguete, meu. Bábaro. Nossa, vó Lourdes vai ficar uma fera com o que aconteceu com essa casa, meu. Meteram um polvo pra dentro de casa. Teventaram a casa no meio. Não tem que tirar os tentáculos? Talvez. Igual o repotente. Você vai tirar os tentáculos com a lanterna. Porque tem muita bateria. Não faria sentido ter bateria. Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Onde você tá? Atrás de tu. Ah, acabei de ver você. Pela primeira vez na história de nossas gameplays. Dois personagens juntos aqui nessa. Nossa, verdade. Não zica, verdade. Sai daí, sai aí, Corey. Um já vai de base lá. Acho que foi o Corey. Mamei. Meu Deus, meu. Não dá, lanterna não pega nela. Lanterna não pega nela. Ele tomou um tapão, velho. Lanterna não pega na maionese. Nossa, mano. Não entra nem... Não passa nem fibra. Limpa essas porra aí. Não passa nem fibra. A lanterna não funciona nela. A lanterna não funciona nela. Aham. Mandaram no meu chat. Que isso? Virou hentai do nada. Ela é o hentai de FNAF, na verdade. Hentai Simulator. Acho que eu tenho uns 40 jogos hentai que me deram na Steam, mano. Limpa tudo aí. Claro. Me deram, me deram. Mas também não mama todas as baterias, né meu filho? Meu cartão de crédito deu um, meu cartão de débito. Para de mamar as baterias! Deixa eu jogar! Ha ha ha! Vai perder! E é aquilo lá em cima? É a boca. Me! Você tem que ficar viva até isso aí se aproximar em tu. Não importa se ela usa na lanterna ou não. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas eu não estou entendendo porque dos tentáculos então. Para te atrapalhar. Ih! Olha lá! Está na frente. Eu acho que é que nem o FNAF. Quanto mais tentáculo, mais ele vem. Mas acho que mais rápido ela fica, não? Não. Só atrapalha a sua passagem. Tipo aqui ó. Se nascer mais um, não dá para passar. Mas enquanto tem só um, eu passo. Você joga no buraco, Guinness? Para ver o que acontece. Quase que eu me joguei, na verdade. Eu estava focado em limpar esses tentáculos aí, mamei. Não sei onde ele está. Olha, esse bicho está em cima do escopo de dente. Esse aí não tem. Esse aí tem boca suja. Para cacete. Nossa senhora. Algum filho da puta soltou um susto aqui. Soltou o quê? Um susto. Um sus. Meu, não é a hora, meu. Ele está aqui, não está? Não sei. Essa sombra aqui, eu acho. É ele mesmo. Ele e ela, sei lá. Animatrônico não tem gênero. Meu, parece que eu sou meio do coração, meu. Meu, é raiva impessoal. É pessoal. Porra, meu. Ô Fred, é a tica, mano. Porra. Mano do céu, cara. Excitando velhos memes. Ô, o tentáculo está errado. Ele está entrando na parede. Você tem que esperar até a boca dele descer? É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo, campeão. Caraca, é verdade. Você é muito inteligente aqui nessas vezes. Capitão óbvio. É que eu estou muito focado nos tentáculos, mano. Ah, aí a minha mãe. Não pegou nem. Não, não, não. Não mamou. Não mamou ainda. Aí eu caguei então. Não, não. Cagou. Fortemente. Relaxa. 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 Tem... Tem um USB chics pro... Caralho, maluco voando ali. Ela está bugando nos tentáculos. Sim. Caralho. Maravilhoso. Caiu na própria armadilha, né, meu? Acho que você não está num canto não, hein? Ah, agora lascou. Ué, vai mudar o quê? Cinco da manhã. Relaxa, Guinness. Se ela nascer atrás de mim é médico. Da esquerda. Está na esquerda. Vai. Gostaria de dar uma advertência de quem criou esse jogo, meu. Pouco sombrio demais, meu. O injusto, meu. Acho que é meio que feito para dar sustos, meu. Zero, Guinness. Zero, zero. Zero, zero. Zero não. Zero a vida. Valeu, Matheus, pelo superchat. Valeu, Matheus, pelo superchat. Ah, agora que eu sei o que ela faz. Gente, se o Guinness vencer, eu quero todo mundo dando membro aí pra informar o emoji dele, hein? Tá certo, são os ônibus. Capitalismo. Certo, certo, acho. Como ganhar dinheiro em cima dos seus amigos? Que eu faço de melhor. Engraçado. Não sei onde está. Nossa, vocês viram lá no fundo? Eu vi também, mas não sei o que que eu vi. Eu também não, mano. Mas era uma silhueta. Nossa. É, então. Parecia uma cabeça, sei lá. Não, não. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem, ok. Ai, mano. Movimentations. Caramba, você conseguiu quebrar a maionese. Tem o Valorant te ajudando, hein? É. Dá logo seis da manhã. Tá difícil de dar seis da manhã, hein? Tô sem lanterna. Mano, pelo amor da minha vida. Não, você tem lanterna. 27. Tá aí, velho. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Eu tava sem lanterna também, era a última ligada que eu tinha. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Apertei sem querer essa porra, velho. Vai dar o cupo marreco e o mendigo louco lá, todo cheirado de droga. Que isso? O Gavi está mamado. Do nada. Do nada. Ô, mano, você sabe que Charizard faz mal pra Mata Atlântica, meu? Mas, na verdade, a Mata Atlântica não é totalmente do Brasil, meu. Porque Bolsonaro disse que não. E, tipo, mano, Mark Ruffalo, velho. Mark Ruffalo e Bolsonaro. Quem ganha no X1? Ah, agora que eu vi. Lá fora já tá começando a boca a descer, na verdade. Já, Guinness. Ah, é verdade. Cai de boca, né, meu? Tem alguém caindo de boca. Ele tá caindo de boca. Ele tá caindo de boca. Bom, vou ficar aqui no corredorzinho maroto. Eu tô no escritório, eu tô no escritório. Que me levou a Vitória. Cuidado que ele nasce aí. O quarto aleatório aqui. Meu lugar favorito da casa, velho. Vou atolar o cu de Ruffles aqui. Ele tá aqui comigo. Já era, foi pro quarto. Ah. Amor. Ele tá... Tá na sala, tá na sala. Eu tô no quarto da Criança. Olha, novidades em breve relacionadas ao Minecraft aí, meu. Não quero dizer nada aí, meu. Ele tá... Ele tá travado na sala, tá? Ele tá travado na sala. Ele travou na sala. Ok. Ok. É bom que ele fique lá então. Vou tentar tomar minha coquinha. Deixa ele lá mamar. Não. Tá de boa. Tá, agora ele saiu fora. Agora ele saiu fora. Ele deve tá vindo aqui pro corredor. Ele veio no escritório. Ah, velho. Na moral. Tá guardando o cachorro. Corre pra fora da casa. Corre pra fora da casa. Ele tá guardando o cachorro em mim, velho. Serião. Mame. Um grito cortado do Renan. MAME. Ele corre. Pro quarto. Não ficou pra fora. Renan, acerta ele, pô. O bicho tá atrás dele. Ah, vai tomar no olho do meu. Ah, o Gabby, pelo amor de Deus. Não foi nem falta de aviso. Não, mas pua, ele veio de fora. O que aconteceu, mano? A pera fica apertando o E. É, Gabs, fica apertando o E. Fred Fesber, o melhor mais mamado do mundo. Fred Fesber mama. As crianças vêm pra mamar. Acho que ele tá perto de mim, hein, pessoal? Ele tá aqui na cozinha comigo, tá aqui na cozinha comigo. Ah, então tá. Eu tô num quarto aqui, de três portas. Então, se ele estoura uma, eu vou pra outra. Vazou, 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 não sei cadê. Acho que ele veio pra cá aqui. Ele tá no corredor dos quartos, Guinness. Aham. Tá rindo igual um fumante, meu. Cingaram da câncer, já dizia que tinha lourdes. Meu, os perigos do cigarro, né, meu? Meu. Já dizia... Você tem que escolher o cigarro certo, meu. Tem que escolher aquele que mata o rato, meu. Esse que vai matar o rato. Tem que escolher o cigarro que o pai foi comprar e não voltou, meu. Meu. O único cigarro bom pra saúde é o Bill, né, meu? Meu. Eu prefiro... Eu não sei. Meu, escolha o cigarro que tem a foto do rato. Porque o que deixa a brocha também é complicado. Tem o também que dá tumor, né? Esse também não escolha. Porra, meu. Eu peguei do rato porque eu não tenho rato em casa, não tenho rames também. Então tá tudo bem. Exatamente, meu. Meu Deus, sumiu a cama! O bicho tá roubando os móveis da tia Lourdes! Eu tô até agora mesmo no quarto, tô feliz. Caralho, mano. O Renan roubou a cama e o móvel aqui também! Tem dois olhinhos com uns dentes embaixo, mano. A câmera de alguém tá muito bom, velho. Deve ser a minha aqui, né? É, essa aí, mano. Merda! Tá, então tá o Guinness num quarto e tô no outro. Basicamente. Só que ele tá vindo aqui. Eu vazei. Jekarmon, obrigado pelo superchat. Não ireis buscar o fone para jogar golfe amém. Ó, vim pro loop da cozinha, tá? Ah, se fuder aí. Tá bom. Eu tô aqui no quarto da criança ainda. Vou esperar ele entrar aqui de algum dos lados e eu saio. Ele saiu de mim, ele saiu de mim. Tá, ele tá vindo aqui pra cima de mim. Tá, tá na sala, tá na sala. Quero forçar ele vir aqui, pô. Tô lupando ele, tô lupando ele. Tem uma mágera voando aí. Renan, você tá reagindo ao FNAF? Mano, eu acabei de carregar agora, velho. Eu joguei pra caralho. Se o bicho não fosse hack, velho, eu teria ganhado. Tela, tela o pai, tela o pai. Tô telando o core já. Acabou. Morreu. Não pausa, corno! Foi sem querer. Eu nem sabia o que é isso. Também não. Eu fui apertar o botão pra montar o Discord. Qual que é o botão? Qual que é o botão que pausa? Caramba! É o pause. Tem pausa aqui? Tem, tem um botão de pause no teclado. Pause break? Ah, tá. Desgraçado! Nossa, agora deu o poder da mamada pra eles. Deu o poder muito da mamada. Ferrou muito pra nós, Guainas. Caralho, o que foi isso? Bora! Bora, Guainas! Onde está a maionese? Caralho, vai se foder, irmão. Onde está a maionese? Vai ficar um perto do outro? É bom, né? Prefere que não? Você que sabe. Não, acho que é bom, né? A gente corre junto. Falou, Renan. Acho bom, pô. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Eu vi, 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 vi. Tô voando infinitamente. Opa, tá aqui de novo. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Tô correndo com você. Vou tentar não ficar no seu caminho, meu. Mano, eu nunca rezei tanto pra alguém cair de boca. Eu vou desviar de você. Você ouviu, né, Gabi? Eu ouvi. Nunca rezei tanto pra alguém cair logo de boca. Aguininhas. Ela tá na frente, ela tá na frente. Caralho. Tá, vou dar perdido nela, vou dar perdido nela. Ali, Guinas. Ali, ó. Dá parry nele ali, ó. É rosa. Ai, eu morri. Ele veio direto em mim. Nossa, não é possível. Não, Guinas. Não faz isso comigo, não, mano. Eu dei essa parte aqui. Amada, Guinas. Tá no final corredor. Espama o emoji do Corey no chat, vamos! Meu Deus do céu, por favor. Vamos, membros deste canal maravilhoso do Brasil. O problema é nascer atrás de mim, né? Senhoras e senhores, eu sou o representante de FNAF no Brasil e eu digo que o core vai passar. Nossa, eu vi na minha frente ali. O Berg. Puxou um sotaque na minha frente. Eu dou o Berg ali. Na minha frente, leite! Na minha frente, leite! Achei ofensivo, hein? A Ju tem sotaque também, eu uso ela também. Ela é gaúcha? Ela é do Rio Grande do Sul. Achei que eu uso em Santa Catarina. Ah, é verdade, né? É... Bonner Camboriô não é em Rio Grande do Sul. Não, é... Você viu, né? A Sombra Delhi. Isso mesmo que eu já... Meu, piquei a mula como o diabo foge da cruz, né, meu? A Sombra Delhi. A Sombra Delhi. Tem que ser sagaz, né, meu? A Sombra Delhi. O bicho mora na Índia. Guinas não core. Não, mano. É o core que tá jogando. É o Guinas. Sou eu! Sou eu! Sou eu, velho. Guinas é ruim e horrível. Leite quente que dói o dente. Mas vá, guria! Tá atacada ali! Isso me lembra o vídeo mesmo! Botei enfiar o murro! Botei enfiar o murro! Tu não se aveste não! Diabo! Fiquem todos tranquilos porque agora eu vou rezar para o deus Scott Cawthon. Pega o que? Jóia, meu? O que? Para que o Quorn consiga passar essa noite. Vai. Ela tá na minha frente ou que sou minha? Santificado esteja o vosso Bonnie. Tá. Ai, caralho. Venha a nós da vossa pixaria. Seja feito o nosso teaser. Ai! Cara, acelera. Movimentations. Tá bom, tô vendo. Ah! Eu dei um pulinho. Ela veio com o restante pra cima de mim! Toda hora essa merda! É. É. Quer que eu tire pra você e te mande? Pronto. Ó, mandei também pra vocês aí, ó. Pra vocês ficarem felizes, então. Valeu, seu centro! Vai pelos 14 meses conosco! Seja bem-vindo de volta, meu povo. É. Mano, o Gabs mandou a bunda dele, velho. Sério? Sim. Meu Deus do céu. Gabs! O que é, mano? Para de mandar o seu ânus! O que é, mano? Não, mas é... Não é desprovido de roupa, não. Dessa vez, não. Quem fechou a porta na minha cara? Quem foi o coro, Luco, que fez isso? Prometo que vamos ganhar de saber, gente. Eu tô no corredorzinho mamateiro aqui de sempre. Ele está do nosso lado aqui, meu! Ó! Está aqui, meu! É o Gabs aqui, velho! Eu mostrei a tática do início aqui do quarto das três portas. Pô, sai do meu lado! Sai! Achei adequado. É o Gabs, velho! Ô, Gabs! Ô, Gabs! Tchau, 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 tchau! Caralho, Gabs! Vai tomar no seu cu! Porque começou cedo! Por quê, velho? Não precisa de mais gente viva! Chate, não sei se com filtro fica tão bom assim, não, né? Tô meio em badalhas. . A porª! Não! Não! Meu quartinho sagrado! Mamo, Guinness. Não tenho o que mais fazer. Mamei nada, eu tô safe aqui, meu irmão. Nossa, que surpresa, Cory! Eu e você de novo! Nós dois de novo, meu amigo! Cara, é Solzones 1v9, velho. O Gavis, ele tá o tempo todo me matando, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Você vai ficar nas três marias aí? Fica da puta, velho. Gente, se mata aí rapidinho pra nós tritar nós quatro. Acho que morri, Cory. Deu ruim aqui, velho. Não, deu horrível! Porque vocês abriram meu quarto, vocês abriram meu quarto e eu não tive mais pra onde ir. Aí eu me fudio. Ô, Cory, Cory. Oi. Dá um abraço neles, faz um reset aí pra eu voltar nós quatro e eu atrapalhei a sua mãe sem querer. Pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Obrigado, Gigi. Eu vou! Eu vou para o mato! Não me pegarás no mato! Gavis, que vontade de morder o seu pinto, velho. E arrancar na dentada, sério. Meu Deus, cara. Não é possível, cara. Não é possível que tu tá fazendo isso, cara. Sério. Foi sem querer. Foi sem querer, eu te avisei. Eu te avisei. Mas na hora que você falou sai, na hora que eu ia sair, o cara nasceu em você, mano. Pior é que não tinha o que desfazer, velho. A partir de agora eu vou ser um animatronic pra mim, Gavis. Eu vejo você, eu saio correndo. Voltei. Nossa, mano. Só não entra naquele quartinho lá, família. Assim, vamos estipular umas regras? Cada um no seu cantinho? Não tinha o que fazer! Tinha, sai do meu quarto, pô. Tá, sai do meu quarto, beleza. Cara, lixo. Mano... Era isso ou era mamada, velho? Então mama, mas sai do meu quarto. Não, não irei. Não à toa, man. Ó, a cozinha é a minha. A mamada tem que ser proposta. A cozinha é suma o caralho! Eu tô aqui já. Sai daqui. A mamada sem proposta é uma mamada vazia. Estamos aqui abertos agora no quadro Filosofias da Mamada. A filosofia, ela tem... A filosofia, ela agrega que a mamada, ela tem que ter sentido. Senão a mamada... Ela fica uma mamada vazia. A famosa mamologia, né, mano? Hum... Tudo sobre a mamada. Tudo sobre a mamada. Tudo sobre a mamada. O estudo da mamada. Shadow Speed, obrigado por se tornar um membro do meu membro. ARGALHO! Valeu, Shadow Speed, é nóis. Obrigado pelo superchat Matheus Barbosa. Ele nasceu no meu cu, velho. Ele nasceu no meu cu, velho. Eu concordo, tá faltando... Alguém já saiu correndo aqui. E eu vou sair daqui porque alguém abriu as portas. Porra! Caralho, seus olhos! Sai daqui! Sai! Tchau, Suzane. Ô, tô voltando pro quarto. Só não veio pro meu, desgraçado. Não, eu tô no quarto da criança, pô. Que chora lá. Ai, ai, boa, boa, boa! A criança! A criança! A criança! Ai, 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 ai! William Neff, tu tá me deixando de castigo! Ai, ai, ai! Aí não é comigo. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Oxe, obrigado por se tornar membro! Valeu, é pioche! William Neff tá ruim! William Neff tá mal! Sai daqui, Gabi! Sai daqui! Sai! Sai! Cara, pelo amor de deus, Gabi! Se tu vem pra cozinhar pelo menos se abaixa! Eu tô pela casa inteira! A gente tá lutando contra o Nightmare e o Gabs! O Nightmare e o Gabs aí! Abaixa! Vem aqui e se abaixa pelo menos! Cara, se ele vier em mim eu vou matar você! Eu vou matar você! Não dá pra saber quem morreu! Os dois são o FNAF de um player! É? A gente tá meio confundo! Acho que vocês tem que ver o nome aí! Pelo risado, eu acho que foi o Renan, né? De novo! Pensa pelo lado bom, Renan! Vai render um bom shorts isso aí! Ai, que sapo cretino! Que sapo cretino! Que sapo cretino! Eu vou lá pro corredor! Eu vou lá no corredor! Eu vou no corredor que eu gosto de ficar no corredor! Sabe as palavras de Renan Torzonis! Eu vou te cico de uma vez, uai! É, velho! Ai! O QUÊ?! Alguém clipe meu lado é DLD? Uai, clipe pra tu aí! Toma aí, né? Oiii! 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 Tudo bom, meu pendo? Oiii! 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 Não, você não sabe fazer as bocas... Ele tá na sala, corredor! Você tá nos três quartinhos? Tô no quarto da criança, saindo agora... É que ele tá indo aí! Aham! Tô lupando ele aqui no quarto da criança! Calma, respira, dois, três... Tô indo pra cozinha! Tá bom! Tô na cozinha! Tô naquele corredor de novo lá! Aham! Do lado do banheiro! Vai tomar seu cu, Gabs! Ah, mentira que ele me viu, cara! Ah, mano! Tá, volta ao final da remake! Você que manda! Vai! Os três decide! Bora, bora! Por mim vai! Por mim vai! Remake? Não, por mim você vai aí, pô! Joga aí! Joga aí que eu preciso pegar o refri pra molhar a garganta aqui, cara! Do grito que eu dei! Cara, ri pro meu pinguim, velho! Ri pra porra do meu pinguim, seu arrombado! Mano, que vontade de te dar de comer pra porco, velho! Sério! Caraca! Caraca! Alguém está um pouco bravo! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai! O Gabs se perdeu já Mas ele foi de propósito, Renato? Óbvio que ele foi de propósito Cara, ninguém é tão burro assim, Gabs Ai, eu tô chorando Ninguém é tão burro Mas o Gabs, velho Eu tava exatamente em um digital core Exatamente O Gabs, ele ia pra parede ou pra frente da porta Ficava em pé Ficava em pé, olhando o bicho Aí ele ia pra fora E o bicho ficava comigo, ia atrás de mim Mano Cara, meu Deus, cara Meu Deus Eu vou pro psiquiatra Depois dessa live direto Ai, puta que pariu Nossa senhora Ai, cara, pelo amor de Deus, velho Mano, nessa live aqui O Gabs tá sendo o meu Menezes, velho Menezes Ai, mamei Ai, eu vou até pegar uma Coca-Cola lá, velho Isso não é AD Obrigado, Jack Carbon, pelo superchat Não chamais o Gabs para jogar, amém Zero Two, obrigado pelos dois euros Um cara tem que ir agora É nóis, Zero Two Valeu, Zero Two, é nóis Nossa, mano Ai, hora da sugada ou da mamada? Qual que é a hora agora? Mas se você der agora É o meu Menezes Mamei Ai, cara Ai, eu voltei Corre, corre Nas cidades grandes A gente é esse Branniston Só Caramba, ela tá bem perto de mim Ai, eu vou rever a live Cara, próxima vez Passa a vez que eu jogar o Uno, velho Eu vou focar full no Gabs, velho Ela spawnou do meu lado, cara Ai, é o Gabs Sei lá, mano Ai, o Guaibs Quem é você? Quem é você? Cadê você, Renan? Cadê você? Na casa do caralho, sai fora Cadê você, Corey? Eu tô no corredor Do pé do banheiro de novo Sai daqui, Gabs Sai daqui Sai daqui Cara, eu só fico nesse corredor aqui, velho É o melhor pra ver tudo Ó, eu vou ficar lupando aqui, viu Ó, cuidado, Corey Eu fui ficar aí Ele nasceu no meu cu, velho Cuidado Mas o meu lugar aqui nas paredes, tá? Não é onde você tá Não, tranquilo, tranquilo Gusto é gamer Obrigado pelo superchat Pode falar Deixa eu ver onde ele vai nascer primeiro Pra não se posicionar Poucos e bons, TV Obrigado por se tornar membro Valeu, Poucos e bons, TV Poucos, seu lindo, maravilhoso O Poucos é uma pessoa maravilhosa Vou nascer aqui Estão voltando pro guarda-crionça Fugir, claro Dê valor nesse membro aí, ô, Renan Esse cara é pinto Darei Darei Ele é humilde Mas corri, fi Muito Vazei, 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 vazei Vazei, vazei, vazei Vazei, vazei Você Não, tô abaixado agora Ai, mano Tem três pessoas aí no banheiro Na cozinha aí Que eu tô vendo Cabrinho Sai da porra da cozinha Tudinha pra onde ir, velho Ai, lagou pra caralho Opa, a mim também lagou pra cacete Morri Não tava na cozinha Agora não foi eu Eu não tava Mas eu perdi ele de vista Quando eu fui olhar pra você, cara Mas eu nem tô Nem na Eu tô nos quartinhos Eu tô no corredor Eu ainda tô na cozinha Lupano Ai, que vontade de cagar, Guizão Ai, meu Deus Tive que sair da casa Caralho, eu corri Feito um filho da puta agora Ai, caralho Ai, mamou Vai Meu Deus Vocês viram isso? Vocês viram essa merda? Não sei se vocês viram Quê? Ô, Gabs Pelo amor de Deus Eu tava atelando você, cara Que que aconteceu, viado? Você simplesmente entrou na porta Que o bicho tava acampando Na sua frente Ah, sério? Que ele veio pra cima de mim Sem nem... Ô, ô, ô Ele veio pra cima de mim, pô O jogo não quer que a gente Chegue na fase final Então pô no cu desse ovo Ô, descobri o jeito Tem um jeito de triplar ele Quando ele tá te atacando Quando ele te vê Se você fizer um rasante na parede Ele ataca a parede Não você Muito específico Pera aí Eu tô tentando ver Eu não sei como explicar isso melhor Pera aí Dá um rasante Eu vou sair Botando a cabeça na parede? É É mais ou menos isso Pior que é verdade Tá, eu tô vendo ele aí com você É, agora eu tô lupando ele Lembrando que você se apertar F12 Você consegue ver mesmo vivo, hein? Tô ligado O outro Não, eu tô vendo ele daqui, pô Relaxa É que eu não posso fazer isso, né? Que se ele teleportar daí Vinha pro meu lado Mamei Tô naquele corredorzinho lá, viu? Aham Deu certo Merda Deu certo, confia Foi quase, foi quase Foi quase Marquinhos, muito obrigado pelo sub gift Sub gift Tamo junto, meu povo Pera aí, pera aí Sub gift? É Como é que ele fez? É, eu tô na Twitch, né? Ah, tá Porra Aqui acabou, né? É, aqui acabou também De novo eu, véi Cora, eu confio em você Vou ficar quietinho pra te deixar concentrar Cara, o maluco tá com a cabeça dentro do móvel Eu tô... Ah, meu Tá na puberdade, Gabs? Eu tô, eu tô crescendo Para de me zoar Para Não Para O Gabs tá mamando Caralho Tá acontecendo Ai, ai Toma Eita, caralho Como eu fiz isso, eu não sei Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que acabou de acontecer Ai, ai Quase Algum membro consegue clicar ali no botão Nossa, aqui não sei o que aconteceu De dar gift Parece que eu mamei muito forte agora Tô procurando aqui Pense um nome bom depois Valeu, follow Adorei seu nick Gostei, ele nasceu longe Vai chegar na parte da maionese E a maionese vem e dá um hentai na minha cara Acabou que eu acabei de falar Desgraçada de animatróico Já sabe, hein? Se vieram no corredor, dá uma cortada para a esquerda Não, eu vou ter que fazer um zigue-zague Zigue-zague, zigue-zague Eu achei que ela tinha me perdido de vista Mamá Mamá Vamos falar o seguinte Se os dois alobraram esse caminho A gente passa, vamos? Vamos Eu vou mamar Eu vou de Daniel Meu Deus do céu Foi todo mundo gordinho Os quatro foram de Daniel É sério? Eu tô sempre com a vitória, mano Eu não troquei de boneco desde o começo Então tá nice Vou mamar Vou mamar muito maionese Mandei uma pergunta aqui no meu chat Filha da mãe me deu uma patada Mandei uma pergunta aqui no meu chat Devemos sacrificar o Gabs, sim ou não? Sim Sim Brincadeira, não? Sim Qual é, mano? E aí, meu nome? Mas será que a maionese vai aceitar o sacrifício do Gabs? Não É muito pouco Será que... Mas aí que tá Será que é muito mijo ou pouco mijo? Você tá com a bichiga cheia, Gabs? Eu tô Eu tô sempre com ela cheia Esse é o meu segredo, Corey Então Eu acho que ela aceitaria Fazer um Golden Shower Já que ela é ruim ter feito Nossa, para com isso, cara O que é Golden Shower? O que é Golden Shower? Assim Deve ser coisa que tem a ver com dinheiro Então, eu aceito Que é Golden É douro Aliás, até tem, né? Ó, cuidado Ele tá vindo aí Não, seu dire... Ó, eu tô no mesmo corredor, cara Agora eu tô aqui dentro do começo Tá ali, tá ali, ó Vou ficar aqui fora Boa Lily, boa Lily Sai daí, Sozoni Sai daí Calma, calma Relaxa, relaxa E aí, meu nobre Passe reto Passe reto Nossa Alguém Peraí Por que você falou aí, meu nobre? Não sei Daí, muito obrigado pelo seu resub Seis meses, tamo junto Não, não, tá Não foi você Não foi você Foi eu mesmo Não, tô do outro lado Tô do outro lado René, cara Agradece o sub O sub de mim Nossa, core Tá ficando já Não quero mais jogar Você vai na cozinha ou eu vou? Eu tô no quarto ainda Das três portas Tá, então tô na cozinha Devolveu o show do Ednaldo Pereira Foda-se com vocês Você vale nada Eu tô tristão, velho Você vale tudo Show, viva Topa qualquer parada Ednaldo Pereira Ritz Cara, mais de 1200 votos 97% querem sacrificar o Gabs Porra, mas tudo isso, velho Eu vou receber alguma coisa, pelo menos Um sacrifício Vai Um belo pinto Ele tá no quarto do lado do meu Aqui, basicamente Se inscrevam lá no meu canal, mano O meu nome no meu canal é Jaberson Hulkbrcrypto.com Entra lá Eu tava vendo aqui o nome Venda de canais online Eu tive uma ideia Alguém aí Alguém aí que tem a opção Você daqui Alguém aí que tem a opção De mandar subgift, mano Manda que eu faço um pix Pra mim? Não Pra você Ele tá lá na sala Droga Eu faço um pix de 40 pila Depois que você mandava subgift Nossa, ele vem muito rápido Ele tá atacadão, mano É que eu preciso testar essa porra Você quer que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo fazer Não, acho que você não vai ter opção Ah, então deixa Eu vi tudo pra nele Ah, é, o bagulho só aceita cartão Não tem Não tem mais cartão Cuidado pra ele te ver, meu Ele tá aqui querinho Cara, é que sabe o que Que tá me encucando muito, velho É que essa porra de subção Apareceu no meu chat, velho E eu tô com medo De ela não aparecer nunca mais Sobe lá na repetição do chat, mano Eu não lembro quando é que foi Hype Train está próximo Tem Hype Train no YouTube Acho que ele tá aqui Vem comigo Vai, Cori Corinas Tá na sala Tá comigo, eu acho Não, tá na sala Ele foi pra sala Tá comigo, tá comigo Ah, eu vou beber água É É só Pode mandar os 5 subgifts Eu mando um pix Depois que mandar, mano Eu mando Só que eu preciso Ai, essa porcaria Tá me corroendo muito A minha cabeça, velho Sério Por que que eu fui falar Do bagulho, né Tá me corroendo muito A minha cabeça Isso aí Renan, derretido Faz a boa aí Faz a boa aí Ele me viu Beleza, fudi Calma Olha o morto aí Que legal Ele tá correndo Mas não sei pra onde Wesley Sheldon Obrigado pelo Super Sticker Wesley Sheldon Ele me viu de novo Cara, que legal O Super Sticker Ficou da hora pra caralho Valeu, Wesley Sheldon Obrigado, meu lindo Deus te abençoe Grande Wesley Sheldon Tô tentando Por ele pra outro lugar, mano Que massa, Super Sticker Ele tá na cozinha de novo Aham Tchau, Guinness Merda Aconteceu a mesma coisa comigo Meu nobre Eu tô Acabei de abrir um vídeo aqui Pra ver se ele me ajuda O que? Passar? Zerar? Ah, véi 69% Corey, vou ter uma música pra tu, velho Vai Só senta se for aquela música Legal lá do Final Fight Final Fight Essa mesmo Eu tenho uma música melhor Não tô achando, cara A mamação Cuidado da mamada agora Ela tá aqui Tira, tira aí, véi Ih, ele tá aí do seu lado Eu sei Que caralho Eu não vou sair daqui, não Eu consegui pelo computador Valeu, Jack Carbon É nóis Obrigado pelo superchat Final de The Query Quando? Sábado 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 Sinesouzones Sinesouzones Apresenta Mamadas online Mamadas na China Será que ele é que nem o Nightmare? Dá pra ficar rotacionando ele assim? É a minha aposta Não, porque se ele nascer atrás de você Fodeu Isso acontece no FNAF 4? Mais ou menos Prefiro saber onde ele tá Do que sair correndo E não saber onde ele tá mais Mas ele Ele fica teleportando Ou não? Fica Fica Ah, então fodeu Mas eu preciso Eu prefiro Locar ele no lugar Do que ficar correndo Que não louco por aí Ô, Gad Você não é membro do meu canal, né? Não Tá, então Você não vai ter essa opção Será que eu buguei ele? Tomara Eu acho que bugou Em sua homenagem Eu acho que ele bugou O teleporta não, Fih Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele tá preso nos próprios tentáculos Deus te ouça Deus te ouça Tá vendo ali o tanto que tem? Sim, Deus te ouça Eu vou ficar aqui É, nem vai ver Nem vai ver Não, vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui Aproveita que o negócio tá descendo Ó a boca Ó a boca Aproveita que a boca tá descendo Não olha pra cima Não, não vou olhar Vou ficar aqui Tem que prestar atenção nele É, fica dando a sambadinha aí Até aí Como é que você sabe que ele tá aí? Porque é a sombra preta Tem uma bola preta enorme no chão Ih, dá pra ver o tentáculo dele Sendo a parede Eu acho que ele se travou Eu acho que ele se travou Por onde ele passa Ele vai colocando esse tentáculo Então como ele ficou travado ali Ele tá com um monte de tentáculo Caramba, eu acho que ele se travou Eu acho que ele se mamou Nem vai, nem vai Fica aí, mantenha Eu acho que Rapaziada Não é possível Vou rentar aí Não é possível Oh, o Guinness é tryharder Ito é o que é perversão clássico Isso é o que eu tô fazendo Ito é o que a perversão faz com o ser humano Esse bicho Primeira vez que eu fiz um negócio igual você E você fica com essa graça O Guinness pelo menos Ele consegue crachar o Cuphead, mano Ele descobre glitch, mano Eu acho que ele se travou mesmo Quarry, não ouse mudar o que você está fazendo Não, eu não vou Eu só saí um pouco do lugar Porque ele foi um pouco pra direita Olha lá, olha os tentáculosinhos, você viu? Olha lá Sim, sim, tô ligado Não, eu vou ficar aqui Não vou sair daqui Eu acho que ele se travou Eu acho que ele se mamou Na real Nossa, tá cheio de tentáculo ali Aquele ali aparecendo na parede é ele, viu? Às vezes Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Olha lá, ó Esse aí Aham, tô ligado O problema é quando dá o trovão Porque eu tenho medo dele ter teleportado Mas ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Não, deixa aí, vai Maionese, fique quieta aí Você com seu Julio 34 Fique quieta Opa, você aí Fique Ah, não Não, não Calma Calma, calma Calma Que tá sob todo controle Tá tudo sob controle Calma, meu bom Calma, meu bom Calma, meu fonfis Meu little fonfis Pra onde você vai agora? Little fonfis Isso mesmo Isso mesmo Boa maionese Boa maionese comportada Isso mesmo Ela teleportou pra cá Eu tô vendo ela Vamos Rural do adequado Do inferno Fique preso aí Não venha Não venha Andou um pouquinho Nós andamos um pouquinho também Fique aí Maionese Do inferno Será que ela se mamou De novo? Fique aí Rural 34 Do inferno Não passarás Não passarás Ok, botei ela no cantão De novo Aqui está todo mamado Ok, ela tá no cantão De novo Rural 34 Maionese Fique aí Quieta Ah, caralho De prima De prima Eu não falei uma palavra Mano Eu quase não caguei Cuidado o servento Nossa, velho Se não fosse eu Falar pra tu ficar ali Seja mais carinho Vai pro inferno Vai pro inferno Inferno Que 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 tá aqui, rapaz Desgraçada Não mamarás Está escrito em Provérbios Mamadores Versículo 1 Capítulo 3 Não mamarás Ó, Cory, tá vendo? A gente ainda sabe O Cory, tá vendo? A gente ainda sabe É Você acredita nisso, Cory? Eu não acredito A gente ainda tá aqui, Cory A gente morreu Mas tamo aqui Meu Deus Que horror Eu vou Eu vou te juntar Vou colocar você junto Você quebrou Por ter passado Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei o Hentai Eu quebrei o Hentai Eu quebrei o Hentai Teiro no meio Estava escrito ali I will give Gabs A voadora Escrita ali I will give Gabs Tu sacrifício Esse final Mano, acho que se juntar Facecante de todo mundo Vai tá eu, o Guinness E o Renan Com o mesmo desespero Na cara, velho Cara, eu tava Estático Eu tava sem falar Ai, ai, ai Botei A maionese pra mamar Rapaz Isso aí, Lucatinho Todos saúdem o Cory Mamanese Todos saúdem o maravilhoso Cor das Antigas Cor das Antigas Cor das Antigas Cor das Antigas